A primeira organização narcotraficante do mundo foi o Império Britânico, pela Companhia das Índias Ocidentais, que usava os bancos pra lavar o dinheiro. Eu era protagonista, fazia o Aleph. Diversas vezes encontro um pessoal de 20 e poucos anos, 30 anos, que chama a Aleph por causa da novela. Você tinha que correr no shopping, as mulheres choravam quando se te encontrava. Tive uns 15 minutos de bitomania, assim, cara. Porque falar que é o acaso, que é a sopa primordial, os aminoácidos ali que caíam um raio, os caras começam a ficar tentando explicar porque só quer tudo menos falar que existe Deus, que existe uma mente criadora que criou tudo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de TV, de cinema, de quadrinhos, de espiritualidade. Tenho ele aqui, que tem muitos anos de experiência para abordar todos esses assuntos. Do meu lado direito, Felipe Fogosi. Salve, salve. Valeu, Carlos. Obrigado pelo convite aí. Muito bacana estar com você aqui no teu podcast. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Atrasamos um pouco para começar, mas tudo certo. Faz parte, né? Maravilha. Cara, você começou muito novo na TV. Eu lembro da minha infância, te vendo lá na novela. Vou te falar, viu? O bom de uma carreira longa é a carreira longa, mas também tem isso. Eu ouvi um barbudo falando assim, pô, te lembro na infância, tá bom, tudo bem. Cara, e aquela novela, ela despertou sentimentos de como os caras fazem esses efeitos especiais. É mesmo. E me inspirou. É mesmo. Foi uma das inspirações, pô, aquela novela que o seu olhinho brilhava ali, tinha os raioszinhos, os poderes paranormais. É, foi o primeiro produto no Brasil, vamos dizer assim, que realmente integrou o efeito especial, né? Porque não é fácil, mesmo na época, cara. Desolutivo, né? A gente começou a gravar em 93, para iluminar um chroma key, cara, eram horas, assim, né? Coisa que hoje em dia, a tecnologia avançou demais. Mas, então, né, e ainda mais fazendo novela, que é diário, né, cara, que também não tem um budget tão grande, né? Às vezes, aqui no Brasil, o pessoal quer comparar novela com filme americano de Hollywood, né? Com Marvel e tal, né? Então, a nossa realidade é outra, né? E ainda mais naquela época, que hoje em dia é seco, né? Tem celular filmando em 4K, software de efeito. Hoje em dia, você baixa um aplicativo e faz edição, né? Tá tudo mais na mão, né? Muito mais na mão, né? Do que naquela época, né? Eu lembro dessa novela, lembro do De Volta pro Futuro, os Goonies, filmes. Coisas que ajudaram a moldar ali, pensar, algum dia eu quero fazer isso. Jaspion também, os efeitinhos toscos de Jaspion. Legal. E muito legal, cara. Como que começou essa sua entrada na TV tão cedo? Você tava, o quê, com 17, 18 anos naquela época? É, eu estreei numa minissérie chamada Sex Appeal, né? Foi o meu primeiro trabalho na TV. Eu já fazia comercial antes, eu comecei. Então, contar a história desde o começo é assim. A minha mãe, ela... Eu sou de 74, né? Nasci nos anos 70. Minha mãe, ela foi manequim na época, eu não falava nem modelo, né? Ela foi manequim de... Trabalhou com o Clodovil, com o Denner, com costureiros famosos. Chegou até a desfilar pro Dior na Europa, enfim. Ainda não tinha essas modelos brasileiras tanto como, né? Gisele, mas já tinha ela e algumas amigas da geração dela já fizeram alguns trabalhos e tal. E meu pai era um cara de marketing, ele foi gerente de marketing de algumas empresas. E de pequeno, assim, volta e meia em trabalho ela me levava. Tipo, né? Uma gravação, uma... E às vezes tinha um produtor que via e falava, poxa, você não quer deixar ele fazer um comercial, então... Você é uma criança bonita, né? Que chamava a atenção. É, era brincalhão, assim, né? Desenrolar. É, e daí acho que com, tipo, três, quatro anos eu já fiz alguns comerciais. Fiz o lançamento do picolé de limão da Kibom. Eu fiz, eu tenho o pôster de ponto de venda, ainda eu tenho em casa, assim. Que da hora. Então, só que... Pra mim era brincadeira, né? Era essa coisa lúdica de estar num set de filmagem, ver... Mas pro universo da criança aí... É a mesma coisa, você não tem diferenciação. Só que é mágico aquilo, né? Câmera, gru... Era muito divertido, né? Ainda mais na época que eram grandes produções, né? Tudo era grande. É, era película e tal. Enfim, então eu fiz alguns comerciais, né? Bem novinho, assim. Mas, paralelo a isso, cara, eu sempre tive uma... Esse que pra mim é o grande, né? O X da questão, assim. Eu sempre tive uma... Essa coisa da brincadeira, né? De brincar com... Criar história, contar história. Seja com o bonequinho do Falcon, ou depois do Comando em Ação, do Guerra nas Estrelas, enfim. E ler quadrinho, né? Meu pai lia quadrinho, né? Só que ele, na época, lia quadrinho adulto, né? Manara, lia... Manara, pra quem não sabe, é quadrinho erótico, assim. Que tava escondido, inclusive. Que era, né? Pornográfico, entre aspas, né? E ele, né? Eu já pequeno, ele me dava, me comprava quadrinho, né? Às vezes eu não era nem alfabetizado. Mas ele já me comprava e lia comigo. Então a gente tinha essa... O quadrinho era uma coisa que servia pra gente ter um... Tempo de qualidade, assim. Pai e filho, assim, sabe? Uma interação. E... E cinema, cara. Eu sempre, né? Na época que eu sou de São Paulo, tinha... Ia no circo, ia no Holiday on Ice, ia no zoológico. Mas, assim, desses passeios que você leva os filhos, criança, cinema era a coisa que eu mais gostava. E isso é uma época que não tinha videocassete ainda, né? Então, hoje em dia, é muito fácil a gente consumir, né? Tudo tá na mão, né? No celular, streaming, né? O YouTube. Na época, não. Você tinha TV. E a outra forma de você, né? Ter acesso ao conteúdo era o cinema mesmo. E ir até hoje, né? Eu espero que, pra essas novas gerações, isso não se perca, né? A coisa de você ir no cinema. Porque é uma experiência diferente, né? De você estar sentado naquela sala escura, com aquela tela enorme. É uma imersão, o cheiro da pipoca. Exato. É uma imersão do que... Em casa, toca o celular. É muito mais fácil você parar ali. É diferente. Abandonar no meio, né? Ah, não gostei, não dá. E você tá com pessoas também, todo mundo ri junto. Essa coisa da plateia, né? Que no teatro tem isso também. Depois, como ator, você vê do outro lado, né? A plateia reagindo como um corpo só, né? Assim. Enfim, então... Obviamente que, né? Eu era como consumidor, assim, né? Não tinha nada elaborado, como eu tô falando agora, de... Ah, vou querer fazer isso, né? Como profissão. Mas, assim, eu sempre... Então, assim... Já na escola, eu desenhava, fazia, né? Historinhas cruzando os meus amigos da classe. Tinha uns amigos do... Eu mudei pra um condomínio. E a gente tinha uns amigos que todo mundo meio nerd, assim, de cinema. Isso já com uns 10, 12 anos. A gente pegava VHS, a câmera, né? Um amigo nosso tinha uma câmera, tinha mais grana, ele tinha uma câmera. E a gente ia refazer cenas de filmes que a gente gostava. Ou a gente expandia, a gente criava cenas novas de filmes que a gente gostava. Cenas extras, assim. É, mas tudo... Tipo o Super 8, né? Do Spielberg. Exato. Na brincadeira, cara. Entendeu? Então, assim, era... Já era esse desejo de contar história, né? Legal. E essa coisa foi ficando cada vez mais conforme, né? Eu fui ficando um pouquinho mais velho, foi ficando mais... Vamos dizer... O desejo, realmente, de fazer alguma coisa com isso, né? Que é uma vocação. Então, quando eu tinha, então, o meu primeiro trabalho mesmo com carteira assinada, eu comecei a trabalhar, eu morava nesse condomínio que é o Portal do Morumbi, tinha a locadora em frente, tem um shoppingzinho ali do Portal, tinha uma locadora. E eu comecei a trabalhar, assim, todo dia eu ia na locadora, né? Eu batia ponto na locadora. Porque pra mim, cara, era... Cinema, diariamente eu via um filme, assim. Então, e aí... Você conseguiu um trabalho na locadora pra vivenciar isso? Não, eu era amigo dos balconistas, da gerente, porque todo dia eu batia ponto lá. Daí, um dia, um dos balconistas saiu e a gerente falou, meu, você não quer trabalhar aqui porque você vem todo dia, então você ganha alguma coisa, né? Então, eu com 14 anos tirei minha carteira de trabalho, vinha, estudava de manhã, chegava lá e eu ia, trabalhava à tarde. O que já foi muito bom, que também me deu uma... Começou a me dar uma ética profissional, de entender o que era trabalhar e ter responsabilidade. E que depois até me ajudou, porque meus pais tinham separado, a gente quebrou de grana, assim. E aí eu comecei a ajudar em casa mesmo, né? A trabalhar mesmo. Mas eu digo que foi minha primeira faculdade de cinema, né? Depois eu fiz faculdade na FAAP e tal, mas com essa idade, 14, né? Depois eu trabalhei até os 17, assim, trabalhei em locadora, né? Tipo Tarantino, então. É, é meio, né? É meio, tipo, né? É meio presunçoso, assim, então... Mas é isso, querendo ou não, cara, por quê? Porque você começa a ter uma exposição a outras cinematografias que não só que geralmente a gente consome, que é de Hollywood, né? Ainda mais na época, a sessão da tarde só. Exato, então aí eu comecei a ver um, sei lá, cinema italiano pela primeira vez, foi ver Vitória de Sica, Antonioni, Fellini, foi ver cinema francês, né? Godard, Truffaut. Ganhando bagagem, né? Ganhando bagagem, enfim, japonês. Então eu gosto muito do... Eu não tenho preconceito, pra mim tem filme bom e filme ruim sendo comercial ou sendo cinema de autor, né? Então, independente. Mas eu fui, eu lembro que, né? Nessa idade, por exemplo, eu vinha a caixinha ali, na época era caixinha, né? Porque era videocassete pra galera mais nova aí. Era um tijolo preto com fita, enfim, né? Sim, tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar. E daí eu vi ali Cidadão Kane, assim, eu vi aquela capa aí e eu ficava até meio assustado. Falei, cara, será que eu vou conseguir entender isso aqui, sabe? Assim, a obra tinha um peso ali que eu... E aí você arrisca e vê uma coisa que eu falo, não, cara, eu entendo. Aí eu... Ah, vou ver um Wim Wenders aqui. Não, eu... Entendo, você começa a ver, é um tempo diferente, tem uma edição diferente. Você começa a entender que existem, que como expressão, cinema é bem rico e tem um universo muito maior do que você conhecia, né? Inicialmente. Então, e aí chegou nesse momento que eu... Que é um... Né? Pra mim é uma... É um meio que eu marco, assim. É que quando eu... Eu falei pra mim, poxa, eu quero voltar a fazer comercial. Eu quero... Porque tinha feito bem na infância e daí eu não tinha feito mais. Só teve o gostinho ali, né? É. E eu falei, não, agora eu quero... Eu quero... De alguma forma eu quero estar do outro lado, assim, né? E eu fui fazer um curso na Sélia Helena e no Teatro Escola Sélia Helena. Na época tinham poucas escolas de teatro aqui em São Paulo e já era um curso profissionalizante na época, né? Era lá na Liberdade, a Sélia Helena era viva ainda, né? Pra quem não sabe, a Sélia Helena foi uma grande atriz aqui do Brasil, né? De teatro, enfim. Esposa da Raul Cortez, mãe da Lígia Cortez. E... Saia do Murumbi pra Liberdade. É. Eu pegava dois busão. Vou ler. Eu estudava nessa época... Eu tava estudando no Objetivo Murumbi. Eu estudei minha vida inteira no Peridomos. Depois eu fui estudar no Objetivo Murumbi e pegava dois busão, assim. Estudava de manhã, chegava, né? Terminava na hora do almoço, cruzava a cidade, ia lá pra Liberdade. O que era legal também, porque é a época de você começar a desbravar a cidade, né? Ser mais independente e tal. E foi uma época incrível, né? Disso, de ter contato com outras pessoas e de ter essa exposição ao... Ah, é muita coisa, né? O teatro, a ler sobre teatro, sobre peças, sobre história da arte, enfim. E cada vez mais ficava... Puxa, cara, isso que eu... Isso é o que eu... O que eu quero fazer, mas ainda não sabia como, porque... Lembra, né? Isso é... Eu fiz o teste pra entrar na CLL, acho que dezembro de 89, pra começar no começo de 90, né? Não tinha nada. Não tinha YouTube, não tinha internet, né? A internet começou em 94, não tinha... Era só a Globo no Rio, que pra mim era igual como se fosse Los Angeles hoje, assim. Era muito distante, né? Então, era realmente o desejo de estar ali fazendo pelo prazer de estar fazendo, assim, né? Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa ligada à criatividade, né? Porque eu sempre, né? Junto sempre desenhei, sempre... E na época eu namorava uma menina e o tio dela tinha uma agência de pequeno porte, assim, médio porte, que fazia muito pestar, fazia muito tabloide pra jornal, pra supermercado, aquelas coisas, né? Sim. E aí ela conseguiu um estagiozinho. Eu ainda tava no colegial, né? Mas eu já comecei a estagiar lá pra... Porque eu achava que era publicidade que eu ia fazer, assim. Que pra mim era a coisa mais factível, era a coisa mais... A princípio que eu conseguiria fazer uma faculdade, era mais realista, assim. De repente virar... Que já tinha um roteirinho mais definido aí pra seguir, né? É, porque, de novo, era muito distante achar que eu ia conseguir ser ator e ser um ator profissional, viver disso, né? Então, eu achava que o caminho ia ser publicidade. Então, eu fiz alguns... As coisas foram aparecendo, fiz um seminário numa agência que era CBB, Castelo Branco, e era uma agência também, já é grande e tal. E fui achando que era publicidade. E aí, com 17 anos, eu já tinha me formado na escola e tal, e tava fazendo cursinho. Ah, nisso, né? Quando eu comecei com 15 anos a fazer o curso de teatro, eu voltei a fazer os comerciais, né? Porque já tinha algum pessoal na escola, lá na Celerena, que já tava fazendo comercial, e eu falando, pô, o pessoal tá agilizado aqui, já tá fazendo, também vou começar, né? Então, fiz umas, né? Aquelas coisas, fiz umas fotos, fui numa agência, comecei a entrar numa agência, comecei a... E eu tinha facilidade com o texto, né? Nunca fui aqueles caras de passarela, nada disso, mas pra comercial VT, eu sempre fui muito bem. Então, cara, fiz mais de 80 comerciais nessa época, assim. Caramba! Tinha break de comercial que tinha... Chegou a ter três comerciais no mesmo break, assim, né? Inclusive, depois eu vim saber que, né, na... Quando eu fiz, né, depois de eu ter feito... Já tava trabalhando na Globo, o Alexandre Avancini, filho do Walter Avancini, me falou, pô, a gente, quando foi fazer o teste pra Sex Appeal, a gente já tinha visto, né, os teus comerciais, e fomos na agência falando, não, a gente quer que esse garoto faça o teste, né? Porque a gente já tinha visto o teu trabalho, né? Começa a se destacar na publicidade. Não tinha a menor ideia, né? É, não tinha a menor ideia. Mas, enfim, aí com 17 anos eu tava completamente focado no cursinho, né? Já aquela época de terminar a escola, né? Cursinho, cursinho pra prestar vestibular, né? E aí a minha agência, aqui de São Paulo na época, que era a Lequipe, ela falou, pô, a Globo tá vindo pra São Paulo fazer teste com os atores de São Paulo pra uma minissérie que eles querem, gente com cara de São Paulo, né? Sotaque e tal, você quer fazer? E, cara, pra mim era uma coisa que eu já tava, meio que já tinha deixado um pouquinho de lado, porque tava focado na faculdade, né? Era, de novo, aquele sonho impossível, né? De repente, não, claro, meu. E aí, naquela semana ali que antecedeu o teste, cara, eu mal dormia direito, assim, de tanta empolgação, né? E aí, é, fui fazer o teste que foi lá na Globo, na época, era só lá no centro, né? No Alexandre Deodoro, no jornalismo. Eu trabalhei do lado, ali na Rosa e Silva. Ah, é? Então, depois que foi pra Berrine e tal, e aí, cara, tava São Paulo inteiro ali, né? Todo mundo que eu cruzava em teste tava lá. Sério, tinha uns 500 pessoas, assim, cara. Tava lotado, assim. E aí eu fiz o teste, cara. Quem dirigiu o teste foi o Ricardo Oddington, que foi o diretor, né? Eu nem sabia quem era, não sabia que ele era o diretor, enfim, né? Que ia ser o diretor da minissérie. E, cara, foi isso. Eu fiz o teste e na hora o cara falou assim, vai tranquilo, assim. E eu senti que ele tava querendo me falar alguma coisa. E, cara, eu fui correndo de lá do centro de São Paulo, até eu tava morando em Moema, né? Porque eu fui até Moema correndo de tanta empolgação, cara. Subi a consolação correndo, assim. Já pressentiu ali o que ele já deixa e já foi pra isso. E daí na semana seguinte me ligaram e falaram, pô, passou e tal. E, cara, foi incrível. Aí teve esse outro marco, assim, de ir pro Rio, cara, né? Foi com a sua mãe? Não. Meu, a gente na época ainda tava sem grana, né? Fiquei ali, morei de favor. Fiquei de favor ali no Rio, pegando busão, me virando. Inclusive porque o salário era bem baixo, assim. Se bobear, era próximo do salário que eu ganhava na locadora. Mas a sua fama era gigantesca, né? Não, não tinha fama nenhuma ainda, né? Porque eu tinha feito só alguns comerciais que quem me conhecia era a galera da escola. Esse teste foi pra entrar na novela? Foi pra entrar na minissérie Sex Appeal. Ah, na minissérie, entendi. E a minissérie você grava ela toda antes. Não é como novela que você já vai gravando e a novela vai sendo exibida, né? A minissérie você grava ela inteira. Zero fama. Zero fama. Não, que por um lado até foi bom, assim, entendeu? Porque pra mim era completamente concentrado no trabalho, né? Mas é isso. Tava lá no Rio, pegando busão e, né? Mas, cara, era... A alegria era difícil de descrever. Porque eu tava... Era um sonho virando. Eu falava, cara, eu tô fazendo aquilo que eu nem imaginaria que eu pudesse fazer, né? Tá em set, chegar, né? E tá contracenando com gente que você via na TV, assim, né? As pessoas te tratando como colega, assim, né? Cara, é... Foi incrível. Foi um tempo incrível. E essa minissérie lançou toda uma geração de atores, né? Aluna Piovani, Camila Pitanga, Carolina Dickman, Daniele Winnitz, quem mais? Todo mundo começou. O Nico Puig. Todo mundo começou junto, né? Nesse... E foi... E realmente era uma minissérie muito legal, assim. E eu fazia um drogado, cara. Um cara bem... Que tinha um núcleo principal que era sobre o universo da moda e das modelos, né? No Brasil, nessa época, bem... Tava já bem, né? Muitas meninas com curso de modelos, assim, né? Mas o meu lado era o lado meio que pobre, assim, da novela. Que é meio... Mas te exigia do papel. Meio pesado. Não, muito. É legal isso. Porque era isso. Era o lado de São Paulo... É... Pré-Cracolândia. Mas já abordava a questão de droga. Que o meu personagem... Boca do lixo. Boca do lixo, assim. É. A gente filmava tudo. Fizemos cenas à noite no Minhocão, ali. Porque eles eram o universo do meu personagem. Sim. E, cara... E foi tão... Toda minissérie, mas graças a Deus, gostaram muito do meu trabalho e tal. E daí surgiu o convite pra fazer a novela Olho no Olho. Que aí foi outra coisa. Porque a minissérie passa às 11 da noite, né? É um... Um público menor. Um público menor. E até não é o público das adolescentes da época, né? Que a novela das sete realmente é pra um... É... E na época é isso. Era uma audiência consolidada da Globo, né? Cara, que era... Imbatível, né? Imbatível. Assim, era tipo 80 pontos de bop, né? E não tinha outras alternativas. Hoje a gente sabe que é muito mais pulverizado, né? Tinha que levantar pra mudar no seletor, né? Ninguém mudava. Eu já tinha controle na época, mas... Mas era isso, né? E todo mundo assistia, né? Então, aí a novela, cara, realmente foi um... Foi um acontecimento cultural, assim. Não tô, né? Super valorizando a questão. Mas marcou uma geração, muito pelo que você falou, da... Do ineditismo dos efeitos especiais numa novela, né? Que explodiu a cabeça da galera naquela época. E... É... Não sei, cara. Você era um protagonista. Eu era o protagonista, fazer o Aleph, né? Que, inclusive, tem... Hoje, eu diversas vezes encontro, né? Um pessoal de 18... De 20 e poucos anos, 30 anos, que chama a Aleph por causa da novela. Parece. Literalmente, entendeu? Como a Globo dita, né? Verdade, cara. Porque, né? Daí vem falar, pô, minha mãe... Você... É, minha mãe gostava da novela e tal. E eu sei, porque não é um nome comum no Brasil, né? É um nome... É... Judeu, né? Hebraico, assim. E você tinha que correr no choque... Shopping, as mulheres choravam quando se encontrava. Tive uns 15 minutos de bitomania, assim, cara. 15 anos, um ano. É, foi... É, mas é isso. Daí teve essa experiência muito louca, assim, de... Ainda jovem, eu tinha 18 anos, assim, de... De... Cara, sair correndo mesmo. É, mas tem vários causos, assim, engraçados, assim, de... E a molecadinha hoje não faz ideia, né, cara? Do que era a época. Como que era... A diferença que era você ser o protagonista da novela das nove naquela época. Do que é hoje, que tá a audiência toda disseminada, né, cara? É, eu acho que, assim, tem... Tem... Pra quem é muito, tipo, sei lá, muito megastar, assim, de música, né? Ainda tem essa... Eu acho que esse frenesi, que é um pouco da idade também, né? O adolescente tá nessa época de ser fã e de ter... Mas, por exemplo, hoje em dia, né, em rede social, volta e meia tem uma fã minha que posta uma foto de capricho, de, sabe, querida, essas... E aí tem um monte de mulheres hoje, né, que já... Poxa, eu tinha também... E hoje em dia não tem nem isso mais, por exemplo, essas revistas. Então tinha todo um ecossistema em volta dessa coisa, né, da TV e da, né, da fama e de Contigo, né, revistas que... Que, vamos dizer, alimentavam essa questão, que hoje em dia é diferente, né, mudou. Hoje em dia é o youtuber, é o instagramer, é o cara do podcast, né, do tiktok. Então mudou muito, assim, e é muito mais direto com o próprio criador, assim, né? Não tem... Mas antes tinha essa... Então você tinha a emissora que lançava, daí você tinha, né, os outros veículos que replicavam aquilo, né, falavam o conteúdo, era sobre a novela, né? Então hoje em dia ainda tem alguma, sei lá, um programa vespertino ali, num programa de feminino que fala de fofoca, mas é bem diferente em escala, vamos dizer, do que era naquela época. Aquela época era uma coisa massificada, assim, né? A fama daquela época se equivalia ao valor que você recebia? Não. Não? Porque muita gente fala, não, o protagonista tá milionário, né? Não. Não. Cara, hoje em dia eu acho que é muito mais fácil monetizar, porque, de novo, né, com publicidade, porque você tem o teu canal, as tuas redes sociais e você fecha, né? Então, sim, né, é você... Eu fiz muito, na época a gente chamava Jabá, né? Fiz muito baile de debutante, viajei o Brasil inteiro algumas vezes fazendo baile, mas é uma coisa que, cara, é cansativa, né? Cansativa no sentido de... Você grava... Você é protagonista de uma novela, cara, você grava muito. Você grava diariamente, né? Mais de oito horas por dia e você chega em casa e tem que decorar pro dia seguinte. Então, é desgastante fisicamente, assim. E daí, no teu final de semana, né, que é pra descansar, você vai pegar seis horas de voo pra ir pro... Entendeu? Rodar o Brasil inteiro. Às vezes era isso. Eu ia no sábado pra Fortaleza, no domingo eu tinha que estar no Rio Grande do Sul, assim, entendeu? E, às vezes, a gente fazia boate também, fazia três, quatro, cinco boates numa mesma noite, passava a madrugada viajando pelo interior de vários estados, ou pelo interior de São Paulo, ou pelo interior do Paraná. É contratantes de boates, né? De várias cidades. Presença VIP. Presença VIP. Você entrava lá, ficava uma hora lá e daí... Aí a galera fica toda... É. O cara tá aí e tá... E daí, tipo, começava às dez da noite e terminava às cinco da manhã, entendeu? Porque você entra em uma e outra cidade e cidades, né? E já fechava cidades de uma região ali, mas daí você pegava, sei lá, mais sessenta quilômetros pra uma outra cidade, daí... E, cara, é puxado, cara. Então, assim, mas é o momento que você tem pra capitalizar um pouco, né? Então, porque no começo, né, o teu salário não é bom. Você vai... Conforme você vai trabalhando na emissora que você vai, né, renegociando, você vai... Tempo de casa. Exato, né? Então, ator jovem, na época, né, porque, de novo, mudou muito, você fazia... Ganhava dinheiro assim, né? E... Então, assim, né, cara, é muito legal, mas tem, né, uma ilusão, né, muitas vezes, do preço do público, né, do mundo de caras glamourosas, assim, que não condiz, né? Eu comprei meu primeiro apartamento com teatro, né, com dinheiro de teatro, assim, não foi com televisão. Eu fiz uma peça... A gente estreou em 98, se eu não me engano, 97, 98, não me lembro bem, chamado Qualquer Gato Vira Lata Tem Uma Vida Sexual, Mas Cedia Que É A Nossa, o texto do Juca de Oliveira, que a Bibi Ferreira dirigiu aqui em São Paulo. Meu, a gente, né, pegamos na mosca ali, acertamos e fez muito sucesso a peça. E, por exemplo, né, eu ganhei muito dinheiro ali, muito mais dinheiro... Dinheiro de ingresso. Do que na época, né, não tinha stand-up, né, o teatro, muita gente, realmente, a gente fazia de quinta a domingo, duas sessões no sábado, duas sessões no domingo. Eu fiz cinco anos dessa peça, mais de um milhão de espectadores se viram, eu fiz mais de mil apresentações dessa peça. Caramba. Então, eu acho isso também importante na carreira do ator, você ter uma... Pelo menos uma peça de... Uma carreira longa, assim, né, de você ver como é fazer o mesmo texto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, setecentas, às vezes mil, e ver como manter isso novo e como você realmente vai descobrindo novas coisas ao longo da época, porque as pessoas ficam, poxa, vai se fazer mil vezes a mesma coisa, não é... Porque tem um exercício da repetição, mas também, ao mesmo tempo, você busca uma... Uma perfeição meio inexistente, né, um ideal. Todo dia você tem um padrão da noite anterior do que funcionou, que você tenta reproduzir no dia seguinte. De reações, que você já sabe que aquele momento vai ter esse tipo de reação, né. E é muito legal, assim... Você, na Globo, você fez outras novelas até chegar na Record. Como que foi essa tradição? É, eu fiz, enfim, então, daí, no olho no olho, daí eu fiz um contrato de um, né, de longo período, né, longo prazo, e fiz várias novelas. Os anos 90 todo, basicamente, eu fiquei na Globo, né. Bastante tempo de casa, né. É, e aí, eu tinha, sempre tive, né, esse desejo de... Eu comecei a trabalhar, eu não tinha feito a faculdade, né, então, eu ainda queria fazer a faculdade, né, então... Não tive a conclusão. Não tive a conclusão. E aí, eu, quando foi 90 e, exato, terminou em 98 o meu contrato, aí eu voltei pra São Paulo, comecei a fazer a peça aqui, aí eu fiz uma primeira novela fora da Globo, que foi na Record, mas na época era a Record ainda numa fase anterior a essa fase mais recente, né, uma novela chamava Vidas Cruzadas, que era, a gente gravava aqui na Barra Funda, né, que a gente gravou muito no Recife também, as externas todas eram no Recife, em Porto de Galinhas e tal, e eu tava fazendo a faculdade e tal, e paralelo eu tava fazendo a faculdade de cinema na FAP e tal, e aí, eu também, surgiu a oportunidade de eu estudar, de fazer um tempo, né, do curso lá na UCLA, em Los Angeles, e aí eu fiz, morei dois anos lá, de 2001 a 2003, fazendo a faculdade, que também, cara, foi incrível, tem mil histórias ali, eu cheguei dia 9 de setembro de 2001, dois dias antes do atentado, muita coisa ali, enfim. Quando eu voltei, eu voltei e fiz ainda uma novela no SBT, foi a primeira novela que eu fiz no SBT, chamava Jamais Te Esquecerei, e voltei pra Globo, e aí eu fiz uma novela que chamava Começar de Novo, em 2004, e daí, logo em seguida, em 2005, fiz uma novela chamava Os Ricos Também Choram, no SBT, e aí, logo em seguida, que tava começando esse núcleo da Record, que é o que tá meio que até hoje, quando muita gente da Globo foi pra Record, né, foi toda uma, tanto de equipe técnica quanto atores que fizeram a primeira novela lá, que foi Prova de Amor, que foi um sucesso, que eu cheguei a fazer também, eu entrei na metade da novela, e aí já fiz a, a que foi o maior case da época, que foi a trilogia dos Mutantes, né. Os Mutantes. É, então, tem duas gerações aí, em décadas diferentes, que... Efeitos especiais. De efeitos especiais, né, de essa pegada bem mais pop, né, menos melodrama, então Olho no Olho nos anos 90, e Os Mutantes nos anos 2000, que também uma geração toda, que era ou muito pequenininha, ou que eu ainda não tinha nem nascido na Olho no Olho, a novela marco pra eles da infância é Os Mutantes, e teve, cara, álbum de figurinha, teve chiclete, coisas que não é nem comum no Brasil ter. Um processo absurdo, né, cara. É. Não era nada comum pra época você ver dinossauros, sapos gigantesca, umas coisas que viraram até meme. Viraram, né, claro, tem uma tosqueira, mas é meio também da própria linguagem ali, né. Mas produzir aquela quantidade de coisas, né. Cara, imagina você que faz... Três temporadas. Você sabe o tempo que leva pra renderizar, e mesmo ainda, né, nos anos... Eu conheço uma galera que fez a pós-produção de Mutantes, os caras falaram, cara, linha de produção, tem que fazer, tá bonito. Mas tem coisa que não tá, mas vamos aí, tem que fazer, porque amanhã tem mais e depois vai ter mais. A novela é assim, né, você tem um capítulo por dia que tem que ir ao ar, então é uma corrida contra o tempo, sim. A primeira até teve um acabamento melhor, né. Sim, que era, chamava Caminhos do Coração. Então, na verdade, a gente não tinha ideia de ser uma trilogia, né. Conforme fez tanto sucesso, foi a primeira novela que bateu a Globo no horário nobre, né, quando andou Caminhos do Coração. Aí a Record encomendou pro Tiago Santiago, que era o autor, falou, meu, a gente precisa né, estende isso aí. Então, daí começou uma... Fazer render, né. Daí a gente chamou de uma outra temporada que foi Mutantes, Caminhos do Coração, né. E aí, também na última parte foi Promessas de Amor, Caminhos do Coração, que foi a terceira parte. Ao todo, deu mais... Acho que deu mais 650 episódios, cara. E eu, só e a outra matriz, a Patrícia de Jesus, que fizemos as três novelas juntos. Ah, você foi do começo ao fim. Quase três anos, cara. Também foi muito puxado, muito cansativo. Teve dia de a gente gravar 17 horas, cara. É, porque, né, senão, pra gente conseguir, né, botar o capítulo no ar 17 horas, cara. Você que vivenciou o universo Record, o universo Globo, e teve experiência internacional de estar lá em Los Angeles estudando. Sim. O que você vê aí, das coisas que se assemelham nesses três universos e coisas totalmente distintas? Cara, eu acho assim, a gente faz novela muito bem no Brasil, né, em comparação com outros países, né. É, mas a gente faz porque é aquela história do que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né, que a gente... Nossa, o bicho pra cães, né. A gente, meu, é, porque eu cheguei a fazer alguns comerciais nos Estados Unidos, né, e... E, cara, eu fiz novela das oito na Globo, por exemplo, que é o, a princípio, o melhor produto, né, da... Da, né, teledramaturgia nacional. Sim, objeto de desejo da galera. Com mais, né, mais... Budget e tal, mais, né, grana. E, cara, o set de um comercial, eu fiz um comercial do McDonald's lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, foram duas diárias. O set, cara, de um comercial lá... Eu nunca vi nada aqui no Brasil comparado a um set de um comercial, cara. Das divisões, equipes, da estrutura... Da estrutura, por quê? Porque é o padrão, né, é sindicato, é... É uma indústria, né. Não, e, cara, e o nível de qualidade, assim, sabe, de conforto, por exemplo... Cara, era isso, era um comercial daquele tipo de galera, sabe, que tinha várias... Uma galera no elenco e tal. Então, a gente, cada um tinha um trailerzinho, cara. Uma, uma, uma... Né, aqui no Brasil... Ficava todo mundo no micro-ônibus, podia ser quem fosse, se fosse o Tarcísio Meira, o Tony Ramos... Espreme aí, mano. Todo mundo junto. Lá, não, cada um tinha só... Com o seu nome na porta, entendeu? Entendeu? É por quê? Porque aí são anos... O sindicato... Então, eu lembro que, né, eu já contei essa história em Almeida e outras vezes, mas eu acho ilustra, né, bacana como é diferente. Então, eu tava lá, né, esperando pra gravar e tal, de repente um assistente chegou, bateu lá na porta, lá e me trouxe um... Falou, a história correta é assim, e falou, olha, a figurinista queria saber se você pode usar o teu tênis na filmagem, né? Eu falei, não, posso, né? Tudo bem. Já teve novela que eu fiz inteira, inteira com o meu look, que eu dei, né, quer dizer, e cinco minutos depois o cara vem com um termo aditivo do contrato, falando, deu... O que que é? Não, não, tipo, normal, você vai ganhar mais. Figurino aí, tá na sua conta. Você vai ganhar mais, porque você vai... Animal. Né? E aí, cara, eu fiquei e falei, nossa, cara. Daí eu fui fazer maquiagem, né, no trailer ali da maquiagem e comecei a contar, né, e conversar em inglês, falei, pô, sou do Brasil, e tal, e eu fiquei, poxa, não imaginava. Daí eles começaram a falar, meu, aqui é assim, tipo, você vai fazer um papel que você tem que botar qualquer tipo de prótese, você tem que botar uma lente de contato, um dente vampiro, botar uma barba falsa, botar uma orelha de gnomo, uma perua, qualquer coisa, você vai ganhar mais. Por quê? Porque eles... Porque você sabe que você vai ter que ficar mais tempo na cadeira, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que... Você vê aqueles filmes que os caras, às vezes, fazem o making of e a preparação da... Sim. Eles contabilizam isso. É um direcionamento de verba que é pra lá, agora vai pra você. E não só isso, cara, tem o tempo, tem a questão da, né, do... Vai desgastar tua pele, vai, né, a mulher que tem que pintar o cabelo, vai queimar o cabelo, vai... Tudo isso eles levam em conta. Tem que sair de casa mais cedo. Tudo, cara. Tudo eles levam em conta. Então, isso é o nível de profissionalismo no sentido de, cara, é o valor do profissional, né? Eles... Então, a indústria americana lá, nesse sentido, cara, não tem comparação à nossa. Tem uns amigos de técnica lá, de maquinária, elétrica, eles falam assim, cara, se a sua função é cuidar do cabo, esquece, velho, não vai apertar outro botão em outro lugar, não vai fazer nada, porque você vai cuidar do cabo. Exato. Você cuida da luz, você cuida da luz, você não cuida da luz e do monitor. Exato. É tudo muito dividido, né? É, então, claro que, meu, o resultado que os caras têm, tô falando ali, né, pela ótica do ator, pô, né, incrível, eu sou fã, né, mas eles têm uma estrutura, cara, de assistir... Você vê, se você for ver o crédito em qualquer filme seriado, depois, eles têm... O ator tem assistentes, assim, entendeu? Fora, por exemplo, teve trabalho que eu... Ah, eu vou ter que fazer o mergulhador aqui, eu que corri atrás, entendeu? Os caras não têm preparação, eles têm um... Sabem que uma cena, né, uma cena dramaticamente que te exige mais, eles preservam o ator, você tá ali no teu tempo e, por exemplo, marcar a luz, você tem um stand-in, eu, inclusive, tinha um amigo meu lá, que o trabalho dele era, ele foi stand-in do Johnny Depp em alguns filmes, que era isso, né, porque eles veem alguém da mesma... Perfil parecida. Perfil, altura parecida, pra quê? Pro diretor de fotografia iluminar, preparar a cena. Não vai desgastar o ator. Então, o ator, cara, ele tá concentrado, ele chega no set pra filmar. Então, o resultado é muito... Então, por isso que eu falo que aqui, cara, a gente é muito guerreiro no Brasil, pra fazer o que a gente faz aqui sem... A gente faz, meu, um braço, e mesmo... E não é nem no filme, né, do curta da faculdade, não, é muitas vezes uma coisa que é profissional. Então, realmente, cara, é... Eu falo, né, a gente é muito bom, mas às vezes é ruim, porque no sentido às vezes tem gente que se aproveita, entendeu? Tem gente que fala, ah, a gente consegue fazer. Então, ah, é... É porque a gente tem muita energia, quer fazer, quer botar e quer colocar um material novo no portfólio. Eu vejo muito a galera da pós. Brasileiros generalistas que se destacam e vão pra lá e os caras... Muitos lugares, né, estúdios menores, eu acho sensacional. O cara que vem, anima, modela, faz look, faz... E aí, chega lá, a galera fala assim, não, meu negócio é só animar a câmera. E o outro, não, é só animar o personagem. Sim. Aí, chega lá, o brasileiro loucão, não dá aí que eu faço isso aí. Isso dá bem, muitas vezes. Sim, claro, né, mas isso... Porque ele foi pra lá, e aí ele é reconhecido lá, né, o negócio é a gente... Que isso aconteça aqui no Brasil, né? Sim. Imagina a galera lá... Que o profissional brasileiro seja reconhecido no Brasil, e que a gente tenha mercado no Brasil pra que, né, essas pessoas consigam... Eu, assim, vejo que agora, né, a gente tem vários players aqui, né, o stream, você tem vários canais que estão produzindo conteúdo aqui no Brasil, o que é bom, mas ainda não pode ser nessa coisa tipo, ah, vamos... Não vamos fazer aqui nos Estados Unidos, vamos fazer no Brasil, porque lá é mais barato, entendeu, né? E a gente, a mão de obra é mais barata, e a gente consegue fazer um produto que a gente aqui nos Estados Unidos, a gente ia gastar 50 milhões de dólares, a gente faz com 10 milhões de reais no Brasil, que é... Ainda é essa cultura, né? Então, é isso que eu tô falando, né? Se a gente faria um aqui, lá a gente faz cinco. Exato, exato. E aí, manda os brasileiros fazerem, né? Faz, né, cara? Faz, né? E no final das contas, o mercado tá, eu acho que, nesse momento que a gente tá vivenciando, um dos piores, assim, dos últimos tempos. E, por mais que seja, ah, vamos fazer, cara, não tem muita opção, tem que fazer. É, porque tem uma coisa, é isso, né? Mas, de novo, né, o teu prazer de fazer como artista, entre aspas, né, isso não pode ser canibalizado pelo um, entendeu? Aproveitado. Aproveitado, entendeu? Agora, dessa evolução, você, bom, já falamos de TV, falamos aí de todo esse universo teatral, que você contou, e você chegou na parte de fazer roteiro e vivenciar o cinema de fato. Sim. Já é uma coisa mais recente. Sim. Como foi essa mudança? Escreveu o seu roteiro, aí você levou anos pra fazer, agora conseguiu, né? Sim, sim. Tá na Netflix aí. É, graças a Deus, esse ano, né? A gente lançou ano passado, em novembro, né, o filme no cinema, e depois agora em abril estreou na Netflix, Rodeio Rock, que é o meu primeiro roteiro que foi pras telas, com um elenco muito legal, o Lucas Lucco, o Carla Dias, a gente ficou algumas semanas no top 10, chegamos a ser segundo lugar no top 10, fomos o quinto filme mais visto no mundo de língua não inglesa, né, no ranking da Netflix, ficamos no top 10 em vários países do mundo. Bons números. Muitos, né, números excelentes, então, assim, todo mundo muito feliz, assim, pra mim, né, eu escrevi em 2011 o roteiro, e a gente foi rodar ele em 2022, né, então foram 11 anos aí de, né, de tempo pra conseguir levantar, né, o filme, então foi um aprendizado enorme, assim, né, pra mim, mas é uma conquista. Agora, só pra dar um pouquinho de background pro pessoal, né, eu comecei, então, já escrevia, né, eu já escrevia na adolescência, é, né, nos, né, durante a faculdade, quando eu voltei pros Estados Unidos, em 2003, que eu comecei a escrever com mais frequência, né, comecei a escrever vários roteiros, mas na época o cinema nacional ainda não tinha dado o boom, né, logo depois teve Central do Brasil, teve Cidade de Deus, teve Tropa de Elite, enfim. Começou a ganhar corpo. Começou a ganhar corpo, mas ainda era, não era fácil, né, por mais que eu, né, já tivesse no mercado há bastante tempo, né, entrar, porque querendo ou não era uma bolhazinha ainda do cinema, né, e consegui, então, eu comecei a escrever os roteiros e comecei a participar de concursos lá fora, nos Estados Unidos, porque muitos estúdios compram roteiro, né, mas eu vi que não era muito bom, um caminho muito bom, porque às vezes tem muita gente que tem acesso ao teu material e tem negócio de plágio e os caras falam, ah, o era, sei lá, lá do Brasil, então, né. Vamos pegar essa ideia aqui, não adaptar, né. Então, eu, daí, em 2009, eu, pela primeira vez eu pensei, falei, poxa, por que eu não pego os meus roteiros e adapto pra quadrinho, porque assim, né, já tem muita gente que faz o caminho contrário, pega os, né, os quadrinhos e vira cinema, porque o quadrinho basicamente é um proto-cinema, né, um storyboard pronto ali, e aí, só que ainda eu não sabia muito bem como produzir, né, não tinha também ferramentas, né, de monetização como financiamento coletivo, né, pra levantar também uma grana, porque, querendo ou não, é muito mais barato que cinema, mas ainda é caro, né, pra produzir também. Muitas telas, muito trabalho. E, enfim, daí, então, em 2014, eu lancei meu primeiro, que foi o Aurora, que é uma ficção científica, que depois acabou virando uma trilogia, que, né, eu levei sete anos aí pra... Mas foi o primeiro que eu lancei, que eu escrevi como, né, como roteiro de cinema, e aí, cara, foi tão legal, assim, a recepção foi tão grande, as pessoas gostaram tanto que eu comecei a lançar quase que um por ano, assim, depois eu lancei, em 2017, um suspense com terror psicológico chamado Comunhão, 2018 eu lancei um chamado Um Outro Dia, que é um que aborda droga, aborda, vamos dizer, tudo que meio que tenta pegar o jovem, né, quando entra na faculdade, então fala de sexo, de doutrinação política e tal, mas também tem um viés sobrenatural, assim, e nessa história, na verdade, eu tinha já ganho um prêmio em 2000, no ano 2000, um concurso nacional de dramaturgia promovido pelo Ministério da Cultura, mas como teatro, então eu adaptei do teatro primeiro pra roteiro de cinema e daí, quando eu já tinha lançado dois quadrinhos, eu adaptei pra quadrinho. Em 2019 eu lancei O Caos, que é a continuação do Aurora, segunda parte, em 2020 eu lancei um chamado Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, das artes marciais, eu faço uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, né, quem curtiu Cobra Kai se amarra, enfim. Tem trilha sonora no Spotify, foi o primeiro que eu quis, que eu achei uma ferramenta, como, porque quando eu escrevo, as músicas já vêm na minha cabeça, né, eu já penso numa trilha sonora, eu falei, poxa, eu queria que o leitor tivesse essa experiência de nessa cena ouvir essa música, então eu consegui ali criar um modelo de que a pessoa acompanha, então tem um playlist no Spotify, né, na revista tem o QR Code, e ao longo da história tem iconezinhos que vão mostrando onde que a música entra, né. Aí em 2020 eu lancei, 2020, 2020 foi o Knock Me Out, 2021 eu lancei o Omega, que é o último da trilogia do Aurora, que fecha a trilogia, 2022 eu não lancei nenhum, porque eu tava, né, com o Roderock ocupado, e ano passado eu lancei esse que eu trouxe pra você, que é o meu primeiro infantil, né, que as tuas filhas vão curtir, então esse é pra família toda, né, eu falo que é infantil, é tipo como os desenhos da Pixar, que o pai, cara, que capa linda, é, modéstia à parte, o material gráfico, tem um acabamento pra não deixar dever nenhum, perniz localizado, é, exato, é fino, hein, é fino, esse também tem trilha sonora no Spotify, assim, né, que demais, gostei do traço também, é, então esse é, e você sempre chama artistas diferentes, pra cada um ou não, você mantém uma equipe de ilustradores ali. Então, é, eu, eu procuro, obrigado, imagina, depois eu quero assinar também. Sim, eu procuro adequar a história ao traço do, né, porque cada, cada artista tem um traço que, que casa mais com, com a história, né, então por exemplo, o Comunhão que é uma história de, de terror, assim, com suspense, eu chamei o JB Bastos, que é um cara que já escrevia pra, pros Estados Unidos, pra publicações mais nessa pegada, assim, né, e o, o Lambo, né, o Adalberto Gonçalves é um cara que tem esse traço que já é um pouco mais cartoon, que já com uma história é um pouco mais, né, pra criança também, tem essa coisa um pouco mais de, mais de anime, um pouco mais, né, não é tão realista, assim, o, o do, o Aurora, por exemplo, que é uma ficção científica que eu queria, bem realista, é o Leno Carvalho, que é um cara incrível, que, né, trabalha pra mercado europeu, assim, que é um traço super. Você vai formando um time por projeto. É, é, tem alguns, alguns que, que eu já trabalhei, por exemplo, tem um colorista chamado o, o Vinícius Tausend, que ele fez a cor do, do Omega, fez a cor do, ah, Knock Me Out, assim, então, é, é aquela coisa, né, gente que você vai trabalhando, que é legal, né, ganhando confiança, que você fala, pô, vale repetir esse cara, porque vai dar pra aproveitar. Agora eu inverti a ordem, né, do cinema, o quadrinho, já tem mais de 10 anos, então. É, então, aí, o primeiro que eu lancei foi em 2015, o Aurora, né, ano que vem já faz, vai, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. E o seu roteiro começou ali meio que na, o seu roteiro, você falou que... Qual dos, do Rodeio Rock? Isso. Rodeio Rock, eu escrevi ele em 2000, comecei a escrever em 2011, assim, né, depois, claro, né, tem tratamento e tal, mas comecei em 2011, aí, é, é aquela coisa, né, assim, a gente vai fazendo tudo meio junto, né, trabalhando como ator, né, fazendo... E aí, é, eu cheguei a levar em algumas produtoras, assim, né, é, algumas produtoras bem grandes, assim, que... Tipo uma O2, tá vendo? É, não, não vou citar nomes, assim, mas que, né, porque é isso, né, até você fazer o primeiro, o pessoal fica meio, né, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara tá, né? E aí, em 2016, eu fechei uma parceria com o Ivo Teixeira, que fez, né, um produtor fez o filme do Estaluno no Brasil, fez Lisbele Prisioneiro, né, com o Guelha, fez vários filmes, né, Itainá, enfim, né, um produtor trabalhou no O2 também e tal, e a gente foi o primeiro cara que leu e acreditou e falou, não, cara, poxa, esse roteiro é muito legal, vamos fazer, né, e aí a gente começou a trabalhar, depois ele trouxe o Ricardo Rião, outro produtor pra somar ali no projeto e também pontuação no Ancine, né, e é isso, e a gente, cara, aí muita reunião, muita empresa, muita, né, pra levar, porque é isso. Muita burocracia até conseguir falar, vamos rodar, né? E daí, cara, foi, é isso, é muita persistência, né, muita fé, literalmente, né, acreditar realmente, né, no que é a coisa, tem reveses, né, ah, não, não vai, daí tem que persistir, permanecer ali, né, acreditando, né, e aí realmente as coisas começaram a finalmente alinhar, e aí, né, e aí quando as coisas, né, chegam numa curva ali que, né, que a coisa embala, assim, e aí, né, entrou, entrou, né, os patrocinadores, recursos, daí diretor, né, que foi o Marcelo Antunes, elenco, enfim, e você atuou também, né? Eu faço o vilão da história, é quando eu escrevi, eu escrevi pra eu fazer o protagonista, né, em 2011, e aí o tempo passou, né, e aí a gente escolheu, né, decidiu fazer, manter o mais jovem personagem, e é o Lucas Luca, o Lucas Luca, que ficou muito legal, porque ele também, por ser um cantor sertanejo, só pro pessoal saber um pouquinho, a premissa é um metaleiro, né, aqui de São Paulo, o tipo que trabalha na Teodoro Sampaio e nas lojas de instrumento, cara, raiz, metaleiro, hardcore, assim, que ele é sósia do maior cantor sertanejo do Brasil, e ele odeia, porque todo mundo confunde ele, ele é metaleiro, ele odeia o sertanejo, e aí o cara, esse sertanejo vai fazer uma nova turnê, ele faz uma lipoaspiração, só que ele entra em coma, e aí o pessoal fica desesperado da gravadora, eu faço o vilão, que é o dono da gravadora, e aí encontram o personagem que é o Hiro, né, que é o Heródoto, é o Hiro, é o metaleiro, e convidam ele pra se passar pelo Sandro Sanderlei, que é o cantor sertanejo, e cara, enfim, né, não vou dar mais spoiler, mas aí ele, não tem como ele, né, ele tá preso numa situação ali, ele tem que aceitar, e aí toda, aí a gente brinca com toda essa questão da fama, do, né, do universo, da música, não usa o universo da atuação, que era muito próximo, né, mas da música, como, né, ele vendo como é ser famoso, ele vendo os preconceitos que ele tinha a respeito, né, do universo sertanejo também, da indústria musical, da sofrência, né, da sofrência, enfim, é muito, o filme é muito legal, modéstia à parte, cara, é muito legal, e é isso, cara, né, eu tô, realmente, já é um tiquei aí, um sonho, né. A gente já falou aqui de TV, de cinema, teatro, quadrinhos, cara, artista multimídia, assim, no... É, cara, graças a Deus, no Brasil, poder trabalhar, né, há mais de 35 anos aí de carreira, fazendo o que eu, né, o que eu gostava de fazer quando era criança, realmente é um presente de Deus pra mim, assim, né, eu me sinto muito, claro, tenho muito sonho ainda, né, mas eu sou muito realizado. Qual sonho na arte que você ainda não realizou? Tem algo musical? O que que... Ah, cara, sempre tem coisas, né, assim, eu tenho vontade de dirigir um dia, né, fazer uma coisa autoral, assim, de audiovisual, é. Eu gostaria, né, eu quero que os meus quadrinhos virem filme também, assim, né, é, é, quero, né, já tem alguns caminhos aí de eu colocar eles no mercado internacional, o Aurora eu consegui lançar em Portugal, né, a gente chegou a lançar lá, mas eu gostaria que saísse em língua inglesa, enfim, tem bastante coisa aí, né, pra fazer. Tem bastante chama pela frente ainda, né? Sim, sim. Agora uma coisa que eu fui pesquisando a sua história, cheguei no seu YouTube e vi um vídeo, que você fala, você fala sobre vários vídeos, fui lá no In Alta e vi um dos temas polêmicos que você abordou lá sobre globalismo, nova ordem, achei sensacional o tanto de audiência que deu, o que que mudou de seis anos pra cá que você falou sobre aquele vídeo, você ainda acredita naquelas teorias dessas, da dominação, China, ainda é isso ou você já mudou sua visão? Cara, é uma coisa que... Tem uma visão muito espiritualizada, né? É, são coisas diferentes, a gente pode... eu sempre quis entender o mundo, né, sempre quis entender como que as coisas funcionam, né, e cara, quando você consegue, começa realmente a estudar isso, né, tem muita literatura, né, que isso não é dito, né, não é ensinado, mesmo em universidade, né, então eu tive que ter acesso à literatura de nível acadêmico comprando nos Estados Unidos, comprando literatura lá, né, porque não é publicado aqui no Brasil, assim, né, alguns, muitos, inclusive livros esgotados, assim, livros caros, assim, que você acha em sebo, livros de quase mil dólares, assim, entendeu? Mas, por quê? Porque é uma informação que te emancipa, né, te, literalmente, e muitas vezes quem... É uma forma de controle social é você não, né, fazer com que a população tenha acesso, né, a esse tipo de informação, assim, então... E como muitas vezes, né, esses grupos de interesse, né, eles têm controle, né, midiático, eles também não... Uma forma deles, vamos dizer, se esconderem, né, é uma... Se esconder a céu aberto, vamos dizer assim, é você taxar de qualquer informação ou narrativa que vá contra você como teoria da conspiração, né, então qualquer coisa que não seja a narrativa oficial comprada por eles mesmos vira teoria da conspiração, né. Então, não, claro, e daí muitas vezes eles promovem, porque tem uma coisa que, enfim, né, se você for estudar a CIA, operações psicológicas, é uma coisa de contra-informação, é você criar realmente coisas estapafúrdias, como, sei lá, Terra Plana, né, que é uma operação da CIA, né, para botar tudo no mesmo balaio, entendeu? Então, se você for falar a respeito, por exemplo, do Federal Reserve, de quem construiu o sistema financeiro pós, pré, na verdade, pré Primeira Guerra Mundial e depois pós Segunda Guerra Mundial com instituições como o Banco Mundial, como o FMI, ah, então, te coloca no mesmo saco como terraplanista, ah, tudo é terraplanista, obviamente não, entendeu, porque, não, a gente não quer que você investigue, que você fale, que você tenha consciência disso, né, de quem controla a economia no mundo, de quem, né, de quem financia a guerra, por exemplo, né, historicamente, entendeu? Acaba virando um assunto, tá achando de maluco, né? É, ah, chapéu de alumínio e tal, né, por quê? Porque é isso, né, cara, é grupos de interesse, né, quem é o Clube de Roma, quem é o Bilderberg, né, quem são essas instituições, né, agora mais recentemente o pessoal ouve um pouco falar mais do Fórum Econômico Mundial, mas tudo isso tem uma linhagem, tudo isso tem uma historicidade, muitos deles são membros de, né, quem é, o que é a comissão trilateral, né, quem criou a comissão trilateral, qual é o papel de influência, né, que é um, então, por exemplo, né, se ter a comissão trilateral, você pegar o governo Biden, cara, o chefe de Estado, né, o Anthony Blinken, todo mundo é parte da comissão trilateral, os chefes de gabinete, então, que instituição é essa que as pessoas, o eleitor não sabe, né? Tudo bem que aqui a gente tá no Brasil, tô falando alguma coisa que não sabe, mas nem o eleitor, muitas vezes, americano sabe, né? E como que aqui no Brasil a gente sofre influência desses órgãos, né, como a gente aqui é atingido por um órgão como a Open Society do Soros, né, como que eles determinam política pública no Brasil, entendeu? Então, é isso que esses, vamos dizer, esses bastidores do poder aí que muitas vezes a gente não sabe, ah, então, quando tem uma pandemia que existe uma... Agora, a AstraZeneca acabou de falar que, ah, não, retiraram as vacinas de... Você teve o CEO da Pfizer respondendo no parlamento europeu, falando que a gente não sabia realmente se era efetivo, ó. Então, peraí, você determina uma política pública durante anos que toda a população é forçada, é mandatório, as pessoas vão perder emprego se não tomarem uma medicação não testada, aí você é louco, você, né, você é um negacionista, e aí... Aí fica politizado o direito esquerdo no Brasil. Aí, óbvio, óbvio que politiza, né? E aí, qual é a consequência humana disso, né? Eu conheço, tenho uma amiga minha de 30 anos que tá com miocardite, cara. Tem várias pessoas que conheci, já tendo gente que teve derrame, você vê, né, um monte de atleta aí, cara, é um... Enfim. Mas você falou, no vídeo especificamente, você falou da China. Tem muita coisa que... Mas a China, cara, se a gente quiser falar especificamente disso, a China, a gente tem que dar alguns passos atrás, entender, né, que, por exemplo, você teve o Império Britânico que dominou a China, né, no século XIX, por exemplo, você teve a Guerra do Ópio, né, que você teve ali o comércio ilegal feito pela Companhia das Índias Ocidentais Inglês, né, que dominou a Índia também, o continente... A Índia, mas a companhia... Porque é só pra o pessoal não confundir a Companhia das Índias Ocidentais, é uma coisa... E o que é hoje o país da Índia, né, foi dominado pelos ingleses, a China era dominada pelos ingleses, eles faziam... A primeira organização narcotraficante do mundo foi... Foi o Império Britânico, né, pela Companhia das Índias Ocidentais, entendeu, que usava os bancos pra lavar o dinheiro, né, então ligado ao HSBC, né, o banco lá de Hong Kong, né, o primeiro banco da família Rothschild na China é do final do século XIX, é 1870 e pouco, tem no site deles, entendeu, então tudo o quê? Pra lavar dinheiro, né, dinheiro do tráfego, como você vicia uma população, né, serve como uma ferramenta de domínio, de controle social, droga, então quando a gente, entendeu, porque a gente vê a droga como um problema social que, né, no final da ponta do consumidor, né, mas e o universo, que, cara, é a indústria que mais lucra no mundo, né, tem um livro chamado Dope Inc, em inglês, né, Dope, que é gíria pra bagulho, pra droga, né, Inc de Incorporated, né, de... É um negócio, cara, entendeu, então você vê o filme lá do, né, clássico do Al Pacino, no Scarface, tem um momento do filme lá que ele tá com os banqueiros ali em Miami lavando dinheiro, cara, então quando a gente entende que, peraí, né, então você acha que é só o tráfico, né, a parte, né, do, né, do Boys in the Hood, assim, a parte, né, do tráfico. Pensa só em comunidade, né, o problema que gera pra... São os bancos que tão patrocinando evento de tênis, evento de Fórmula 1, evento de polo, de iate. E o controle da mídia. É óbvio, né, também. E aí entra donos de grandes emissoras e várias outras coisas. Cara, tem, se você vê as corporações, né, tem um gráfico que o pessoal, se quiser, né, consegue achar na internet, você vê, hoje em dia, você tem dois grandes fundos no mundo, o BlackRock, o outro chamado Vanguard, né, que eles, eu acho que o BlackRock tem mais de um trilhão de dólares de assets, assim. Então, um fundo tem muito mais do que qualquer país, eles têm controle acionista de empresas em todos os setores, setor alimentício, setor de indústria bélica, setor automobilístico, setor de mídia. Daí você fala, você acha que o quê? Que o presidente, um presidente em qualquer país manda mais do que... Cara, é uma rede de interesses muito grande. Então, só voltou da China, né, eu comecei falando, eu fiz essa digressão aí. Como são muitas informações, a gente tem que dar um embasamentozinho, assim, né. Então, você tem a Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, né, que é uma das Ivy Leagues que eu visitei lá, conheci em loco lá. Eles têm uma sociedade secreta chamada School and Bonus, que quer dizer caveira e ossos, tá? School and Bonus que veio da Alemanha. Isso no século XIX foi fundado lá por uma família, na época, Russell, que o Yale foi fundado, na verdade, como um seminário teológico, como o Harvard também, né, é uma universidade de teologia. Enfim, os caras entraram lá e basicamente viram que num sistema educacional você tem acesso às melhores mentes do país, às pessoas mais promissoras do país, tá? Então, eles começaram a fazer o quê? Porque todo o último ano, né, dos formandos, eles indicavam, eles chamam em inglês tapped, né, que é tapped é de bater, né, então eles batiam no ombro e vê, e eles convidavam aqueles jovens promissores, os melhores das suas classes, né, pra se juntar a essa sociedade, né, com juramento, né, com... Daí você fala, pô, mas por que você vai ter que ter juramento? Tem que ter toda uma questão de ritualística. E essas pessoas já saíam de lá do School and Bonus pra altos cargos, ou seja no mundo corporativo ou no governo, pra ser embaixador, pra ser senador americano. Então, você vê a lista de gente do School and Bonus que são generais americanos, que são, né, então você vê, por exemplo, o Prescott Bush, que é o pai do George Bush Sr., que foi presidente americano, que foi o primeiro diretor da CIA, ele foi School and Bonus. O filho dele, o George Bush Sr., foi o School and Bonus, tá? O Alan Dulles, que meio que formou a CIA. Então, daí, enfim, a gente entra nesse campo aí que as agências de espionagem em vários países, tanto como o MI6 na Inglaterra, sempre tem o primeiro que você lida com o quê? Você lida com o segredo. O segredo de Estado, mas você lida com o segredo, né? Você lida com a inteligência. É, você vai pegar o talento na base. Exato. Não é o segredo de tarde. Enfim, aí a gente entra... É um assunto longo, exemplo. Sim, sim. Mas... Mas... E aí, né, eu só peguei essa família do Bush, porque ela é representativa para a gente entender como que geracionalmente o poder é transferido de uma geração para outra geração. O George Bush Sr. foi embaixador dos Estados Unidos na China, né? Então, eu falei do Skullin Bonus por quê? Porque o Skullin Bonus, aí a Universidade de Yale abriu um capítulo da Universidade na China na década de 30 e o Mao Tse-tung, que foi o pai da Revolução Russa, desculpa, da Revolução Soviética na China, ele estudou no capítulo de Yale na China e ele foi introduzido no Skullin Bonus. Então, assim, eles sempre usam, eles, quando eu falo, essa galera que domina, eles usam uma dialética, eles usam, eles criam o paradigma político que a gente tem hoje, principalmente, desde a Revolução Revolução Francesa até hoje de direita e esquerda é controlado por eles. A Revolução Russa foi financiada, o dinheiro para depor o czarismo na Rússia veio de interesses financeiros que, a princípio, seriam capitalistas. Então, você fala, peraí, como que a pessoa que é capitalista está promovendo a tomada, a implementação do comunismo na Rússia. Então, Trotsky saiu de Nova York com dinheiro de Wall Street de um banqueiro chamado Jacob Schiff. Tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution do... Vou lembrar o nome do autor daqui a pouquinho. Que exatamente mostra, claro, como você, cara, fazer uma revolução custa muito dinheiro, você tem que alimentar tropa, você tem que vestir, municiar, transportar essas pessoas. É caro. O Lenin saiu da Alemanha... Desenvolvimento de armas, bélicas. O Lenin saiu da Alemanha de trem com ouro e o Trotsky saiu dos Estados Unidos com esse dinheiro de Wall Street para o quê? Derrubar o governo, o regime lá, que zarista, inclusive matou toda a família Romanov para tomar o país que tem a maior extensão territorial do mundo. Para criar a União Soviética para o quê? Para a gente ter a Guerra Fria. Por quê? Porque tudo isso ia conduzir ao quê? A um mundo global. Então, Primeira Guerra Mundial, você tem uma mudança do... Você basicamente mata as monarquias e institui nações e estados que depois o segundo passo com a Segunda Guerra foi cada vez mais diminuir essa independência nacional para criar blocos continentais e no final vai ser o quê? É um governo global. A ONU, o objetivo da ONU é exatamente esse. Eles tentaram primeiro fazer com a Liga das Nações no pós-Primera Guerra, não conseguiram. E todas essas instituições internacionais globalistas também, primeiro nos anos 30 foi feito antes do Banco Mundial, antes do FMI, o Banco de Acordos Internacionais e depois com a formação da ONU ou o Banco Mundial e o FMI. Mas você vai lendo a história, tem um outro livro, Anthony Sutton, o que escreveu, se o pessoal quiser pesquisar, Wall Street and the Bolshevik Revolution, e tem um livro muito bom chamado Tragédia e Esperança do Carol Quigley, que foi professor universitário, inclusive, do Bill Clinton na Universidade de Georgetown, lá em DC, do lado de DC, falando para as elites, é um livro de alguém que está dentro das elites, exatamente para a elite, não queriam que esse livro vazasse, inclusive tentaram destruir os fotolitos do livro para que as pessoas não tivessem acesso. É um livro de mais de mil páginas, mas ele relata exatamente todo o processo do final do século XIX, do que é o pré-Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra, o pós-Primeira Guerra, o pré-Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra, até os anos 60. Então, assim, a China, cara, faz parte dessa dialética de criar. Então, a China era um país de terceiro mundo. Então, essa tomada, por exemplo, o Chiang Kai-shek, que era o general que era nacionalista, que era contra o comunismo, na Segunda Guerra, se não me engano, era o general MacArthur americano que ele conseguiria vencer as tropas comunistas e ajudar o Chiang Kai-shek a não deixar com que a China virasse comunista e pediram, mandaram com que ele não avançasse, entendeu? Porque o objetivo era criar uma polarização, entendeu? Porque, para você chegar num objetivo, é aquela história da dialética hegeliana, você tem uma tese, daí você cria uma antítese para chegar numa síntese. No fundo, você sempre quis chegar aqui, mas você sabia que politicamente, socialmente, você não ia conseguir chegar aqui. Sair de A para o AB. Não. Então, você cria uma oposição para gerar esse conflito, você mudar a opinião pública e aí, sem que as pessoas percebam, você vai chegar no ponto C, que é onde, no fundo, você sempre quis chegar. Você faz piorar, ou às vezes, você faz piorar, para depois... você cria a crise para trazer uma solução. Então, o David Rockefeller, que é um dos... Na biografia dele, ele diz, ele fala, não, se me acusam de globalista, de conspiracionista, eu digo que sim, e com orgulho. Eu tenho a biografia dele. Está lá, está para... É que é isso, de novo, quem lê, poucas pessoas vão ler, vão querer pesquisar isso, mas ele não esconde. É ele que, por exemplo, a família Rockefeller, que deu o terreno para ser construído à ONU lá em Nova York. Inclusive, o terreno do World Trade Center e a construção do World Trade Center foi feito pela família Rockefeller também. Então, nos anos 60, eles já entenderam que eles teriam que criar uma... vamos dizer, deslocar toda a produção industrial americana para a China. Para o quê? para tirar a autonomia industrial e econômica americana. Que a gente vai estar vendo isso agora, a gente vai estar vivendo isso agora e vai viver ainda nos próximos anos. Então, nos anos 60, tem um editorial que ele escreveu depois de ele ter viajado para a China, na época, já depois da Revolução Comunista. Então, você fala, peraí, por que um banqueiro está indo viajar para a China e está voltando e escrevendo um editorial no Times falando que a China é o padrão do que deve ser um país na nova ordem mundial. Isso nos anos... Acho que eu não me engano, não lembro se é 68 ou 72, esse edital, esse editorial que ele escreveu. E aí, ele criou essa instituição chamada Comissão Trilateral, onde Zbigniew Brzezinski foi o co-criador com ele, o Harry Kinsey já fazia parte. Já sabendo o quê? A gente vai industrializar a China. Então, a China não é um milagre. De onde que nasceu a China? De onde que veio? Você acha que até hoje essa relação de simbiose das indústrias americanas produzirem na China? Então, tem muito o que ele chama em inglês smoke and mirrors, fumaça e espelho, o quê? Para a gente ficar preso nessa dialética. Não, mas... A teoria da mão de obra barata de que, ah, vamos mandar para a China. Mas não é só por isso. Isso é uma explicação, vamos dizer, simplória, e pragmática, e mercantilista, de só ver, não, imagina, a explicação é porque lá é a mão de obra mais barata. Não, mas espera aí, você tem mão de obra barata em Bangladesh, você tem na Índia, você tem em vários outros países. Sim. Mas por que que no país onde é... Eu fui para a China, onde é a... Sabe? A fábrica do mundo. A fábrica do mundo e que é... Toda a fábrica lá é do Partido Comunista Chinês. Toda a fábrica. Você não tem nenhuma... É meio público-privado? Não é meio público-privado. É totalmente. É totalmente. Então, o controle acionista de qualquer empresa na China é do governo chinês. Agora, a tecnologia que é mandado para lá, sei lá, vamos falar de iPhone, por exemplo. Vamos produzir lá, que é mais barato. os caras aprenderam com o passar do tempo. É. Então, vamos pegar uma... Inclusive, eu falo bastante sobre isso na trilogia do Aurora, do caso do Ômega, que é o... Ah, que legal. Antes disso, tecnologia nuclear. A Rússia, no pós-segunda guerra, estava destruída, completamente destruída. Na verdade, quem morreu mais russo do que todo mundo na Segunda Guerra foi o russo. Os russo que pagaram o maior preço na guerra. como que eles deram esse salto de ter tecnologia nuclear tão rapidamente? Então, você já tem tudo bem. Tem a questão da operação Paperclip, que é... O Oppenheimer explica mais ou menos o filme. Passa, passa, um pouquinho por cima. Um pincelar, né? A Alemanha nazista detinha, vamos dizer, primazia tecnológica. Eles desenvolveram jatos antes de que qualquer país. O Werner von Braun, que inclusive, na operação... Porque eles dividiram entre... Você teve um encontro em alta lá com o Churchill, o Truman e o Stalin. E aí você fala, peraí, se o comunismo é esse perigo, por que a gente vai fornecer conhecimento científico para eles? Por que a gente, inclusive no plano Marshall, vai ajudar a reconstruir a Europa, mas não só a Europa, dinheiro, né? O Henry Ford mandou veículo para a Rússia. Então, de novo, a história que é contada para a gente não é a história verdadeira, não é a história real. A gente tem uma história oficial, entre aspas, que é para boi dormir, entendeu? Então, foi proposital, foi proposital porque, de novo, eles precisavam criar essa dialética que a gente, eu sou um pouco mais velho, cresci ainda no final da Guerra Fria, eu lembro quando o Muro de Berlim caiu, dessa polarização, por quê? Porque, cara, você precisa ter um vilão ali para criar qualquer história, para criar uma luta de um UFC, você precisa ter os dois caras, né? Sim. Então, e é isso, o objetivo sempre foi criar, porque qual que é a narrativa? Ah, não, que já tinha na Liga das Nações, que depois da ONU, não, para a gente acabar com o conflito, a gente precisa de um mundo globalizado, porque assim não tem mais exército, ou seja, se a gente, quando eles mesmos, eles ganham dinheiro subvencionando as guerras, subvencionam os dois lados dos conflitos, subvencionam a indústria bélica para produzir arma, né? Se você for estudar, por exemplo, a família Rothschild, eles, nas guerras napoleônicas, eles, apoiaram a coroa britânica, deram crédito e deram para o Napoleão também, deram dinheiro para ambos os lados, né? É, e o que ganha? Ganha território, né? Ganha área para você poder futuramente invadir outros países e ter um acesso mais fácil, sei lá, o que tem da natureza do lugar, o petróleo, sei lá, às vezes. A gente acha, o que daí é contado na escola, aí não, porque o globalismo, né? É bom, é bom, né? Mas, imagina, pensa hoje assim, se você está num governo totalitário, você ainda consegue sair desse governo e ir para um outro país, você tem a opção de, né? Se eu estou... Eu namorei uma menina da Estônia que cresceu na União Soviética, ela me contou a história, além disso, eu fui para o Vietnã, que ainda é comunista hoje, fui para todos os países da Cortina de Ferro, eu vi em loco, né? Tive contato, que é, de novo, né? Não é culpa das pessoas, mas, assim, amigos e meus de faculdade, assim, o cara cresce, né? No Brasil, sabe? Numa realidade, ele vai ouvir uma informação, não é de terceira mão, décima mão, que não condiz com a verdade do que as pessoas experienciam, né? Então, tem toda essa politização e o cara, né? Na Vila Madalena, não, porque eu acho que é legal ser de esquerda. Eu recebi um DJ que fugiu da Alemanha socialista, o Dinox, ele contou aqui a história. Quem viveu, quem viveu e quem vive ainda, não quer, não quer nunca isso, porque é cerceamento das suas liberdades individuais, como cidadão, o governo manda em tudo, né? Na Alemanha Oriental tinha Stase, as pessoas, tem um filme muito bom que é o, como é o, acho que é o Segredo dos Outros, como que é o, esqueci o nome agora, que é isso, sobre um cara que é empregado da Stase, ele tem que ficar vigiando monitorando todo mundo. Não tem, cara, não tem liberdade de expressão, não tem, não tem o tecido social, é completamente esgarçado, porque você não confia em ninguém, até familiar, as pessoas acham que todo mundo pode te denunciar para ganhar um ponto com o partido, com o governo, então está todo mundo com medo de todo mundo, não tem adesão social, mas eles querem isso, por quê? Porque eles sabem quem que vai, como que você vai ter uma, o povo vai se juntar, vai ter um movimento social para tirar eles do poder, é a melhor forma de uma minoria controlar a maioria, é isso, é o quê? Fazer com que todo mundo esteja fragmentado nas suas políticas identitárias, jogar o homem contra a mulher, o jovem contra o velho, a raça contra a raça. Isso a gente nem falou de religião ainda, nem falamos de religião, que é uma das coisas que mais dividem. Então, por quê? Porque assim, a gente fragmenta a população, eles não têm coesão, para o quê? Para tirar a gente do poder, nós somos elite, a elite sempre é minoria, eles sempre se veem desse ponto, então, a forma é a gente o quê? Deixar o povo brigando entre si, mas numa escala maior, que eu estava falando dessa coisa do globalismo, então, se ainda você tem Estados, esse modelo que é relativamente novo, mas democracias ou repúblicas nacionais, estados, nações, assim, se uma, você ainda pode migrar, você ainda consegue, agora imagina num mundo globalizado, cara, imagina, e ainda mais quando a gente coloca ainda inteligência artificial agora, o nível de vigilância, de... de saber os seus pensamentos até, muitas vezes, né? Um exemplo, hoje em dia, você está no chat GPT ali, fazendo o que for, você está conversando com ele, de alguma forma, você está ali... Você está alimentando, você está treinando ele, você está ensinando ele. com todas as suas dúvidas, cara, com todas as suas angústias. E ele conhece, e tem um documento que vazou do Google, acho que em 2017, 2018, chamado Selfish Lad, que na época já falava que só do que o Google consegue ter de informação tua, ele faz um... como se fosse um holograma, né? Um avatar, um holograma de todos os cidadãos que usam o Google. Então, assim, do teu padrão de comportamento de escrita, do teu padrão de comportamento de quase que sináptico, assim, como que você pensa, como que você escreve, como você escreve um e-mail. Exato. Entendeu? Qual que é o teu padrão de fala, qual que é o teu padrão de consumo, o que que você consome culturalmente, qual que é a tua inclinação política, qual que é a tua inclinação sexual. Cara, é literalmente saber tudo ao teu respeito de novo. Os horários que você se movimenta. As pessoas falam, ah, não, mas é só pra vender, pra te aparecer um... Uma publicidade. Não, cara, é muito buraco, é muito mais embaixo, porque no final não é isso, é pra te condicionar. E isso tá no documento, que é um documento interno que vazou. Mas então vamos lá, a gente falou aqui desse globalismo através da evolução das guerras, de todo o poder dos grandes grupos que possuem as maiores riquezas do mundo, evolução tecnológica, evolução de armamentos e tal, e a gente chega na evolução tecnológica, que através da tecnológica que a gente consegue ter um controle cada vez maior do cidadão do mundo, independente de onde você estiver. Isso ainda tá ligado, por exemplo, empresas como o Google, sei lá, Elon Musk, os mais poderosos ainda estão nesse controle, agora de uma outra forma. Cara, os que aparecem não são os mais poderosos, primeiro. São os figurões, digamos, os que aparecem. Você falou de UFC, sei lá, é o Dana White, mas que é só a figurinha ali. Exato, exato. Que não é quem detém a maior riqueza, sei lá, é um sheik árabe, não sei. A gente, cara, a gente, por quê? Porque quando a gente entender que o anonimato é a maior ferramenta de controle que essas pessoas têm, é o anonimato. Mas a gente vai, se fosse avançar, vai avançando, 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 até chegar em uma dessas famílias. Sim, famílias, cara, tem famílias que remontam ao Império Romano, na verdade, remontam muito mais, tem famílias que se perpetuam no poder desde o Império Assírio, assim, Babilônico, sabe? É. Que é bizarro. Eu não vou falar quem, mas eu conheço uma pessoa da Família Real do Brasil, que quando nasceu o filho dele, ele recebeu carta congratulação do mundo inteiro de gente que ele nunca viu, porque eles conhecem, eles seguem, eles seguem. Os mais poderosos de cada país. Eles seguem a linhagem de geração após geração, eles sabem que essa linhagem, teve um novo membro, um novo membro dessa linhagem. Cara, é profundo esse estudo aí. E como entra a questão espiritual nisso? a gente entra numa esfera que demanda fé, demanda você acreditar ou não, que existe uma metafísica, que inclusive o iluminismo foi um processo histórico exatamente para secularizar a cultura, todo mundo sempre, durante a história da humanidade sempre creu, sempre creu que a vida não é só material. Então, a revolução científica e materialista do iluminismo é exatamente para fazer com que o ser humano abra a mão do conhecimento de que a vida é muito mais do que a simples matéria. então, isso foi feito para atacar as religiões vamos dizer mais tradicionais, principalmente o cristianismo, para depois reintroduzir esses conceitos através de um outro paradigma, porque o final vai ser religioso. Inclusive, agora, o Vale do Silício já tem vários engenheiros do Google já propondo uma religião da inteligência artificial. Sério? É, isso o pessoal pode, é fácil, para não pegar a minha palavra como, isso é fácil o pessoal verificar. Uma tecnofilosofia? Não, é literalmente, porque se você pensar que na antiguidade, na verdade, biblicamente, Deus sempre foi contra oráculos, oráculos no sentido de você buscar saber o futuro, saber a informação da tua vida através de uma entidade, de um daimon no grego, que é uma inteligência, que é de onde vem a palavra demônio, que é uma entidade incorpórea, e não buscar Deus, porque essa informação, ela é, não é fidedigia, e ela é como se fosse um e-mail que contém vírus, assim, né, você tem muitas culturas pagãs, né, então, na cultura grega, por exemplo, você tinha o oráculo de Delfos, assim, onde, né, a aristocracia e a nobreza iam buscar informação, né, dessas, né, eram pitonisas, que eram essas sacerdotisas, que, né, elas cheiravam o, 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 enxofre, né, que eram lugares de, de, perto de vulcões, assim, elas entravam num estado alterado de consciência, num barato, e elas começavam a vaticinar, da onde que vem a palavra vaticano, né, fazer vaticínio, fazer, né, profetizar essas coisas que eles deveriam seguir, só que é o seguinte, quem que você tá seguindo, que inteligência é essa, essa inteligência é confiável, é, não é Deus, entendeu, você tá cumprindo né, então, aí a gente começa a entrar nessa outra questão, mas enfim, então, a inteligência artificial tá passos a virar um oráculo contemporâneo, já é, de certa forma, e já tá ganhando conotações espirituais, metafísicas, então, por isso que eu te falei, foi um processo de dessacralização, daquilo que sempre o ser humano entendeu como, né, de que nós não somos, que a vida é mais do que o corpo, todo mundo que já perdeu alguém, que já viu um corpo num caixão, sabe que, que a essência, não é material, né, inclusive, mesmo os novos ateístas, aí, né, o, o, muita informação, minha cabeça já tá, o, esqueci o nome, enfim, tem, que não são novos, né, tem três principais, autores ingleses, né, que já tem publicado sobre a questão de, né, do, do crescimento do ateísmo, é, são, são, vamos dizer, propagadores, né, defendem publicamente o ateísmo, né, muita gente que eu recebo aqui ou é ateu, ou, é, mas, mas, mas aí que tá, fica claro que, que o combate deles não é, literalmente, contra uma ideia de metafísica, né, até porque, como tá sendo reintroduzido, já tem sido desde, né, do século passado com física quântica, né, de que, a própria ciência diz que, né, que a matéria, que a gente não, primeira coisa, não consegue explicar consciência através da, né, da ciência, a nossa consciência humana, a medicina não explica, né, a psicologia não explica, a consciência em si, né, as dimensões, então, assim, tem uma coisa chamada o princípio atrópico da, 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 da natureza, né, que a gente, tanto do, do micro, né, da, da, da parte molecular, né, subatômica, assim, essa questão de lei de eletromagnetismo, até, né, numa escala macro de, de constelação, né, de astrofísica, assim, existe esse tal desse princípio atrópico, que, é, por exemplo, o nosso sistema solar, né, o nosso planeta, ele tá exatamente no única, na única, na única faixa habitável que a gente poderia existir, né, se a gente estivesse um pouquinho mais próximo, fora da nossa, da nossa órbita, um pouquinho mais próximo do sol, a gente ia ferver, a vida, né, impossível haver vida, se a gente estivesse um pouquinho mais longe, ia congelar, ia ser impossível haver vida, né, e disso, eu tô pegando um exemplo mais simples, né, que em inglês eles falam golden, golden lock, de caixinhos dourados, né, que é o golden lock, essa faixa do, que é a única faixa que haveria vida, mas isso, através também, então, do macro, né, as trocas energéticas entre próton, elétron e nêutron, as cargas, né, do próton, assim, é tudo, é tudo numa medida exata, que fora disso, a vida é impossível, a vida não acontece, entendeu, então, o Sacani falou exatamente disso, do, do tanto de coincidências que deveria ter, exato, pra você, pra existir a vida, e por isso que ele não acredita. É difícil a gente tentar falar disso, né, numa conversa como essa, num podcast, porque são coisas muito profundas, mas tem um livro, por exemplo, que o pessoal pode procurar, eu não sei se foi lançado no Brasil, mas é em inglês, é de professores de Oxford, que muita coisa vai, inclusive, além da minha capacidade, que tem horas que é tudo, páginas que é tudo equação matemática ali, que eu viro, assim, ele fala que ele não acredita em vida inteligente em outro lugar, justamente por isso, e aí isso dá um, mas, 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 mas o fato é esse, entendeu, que o fato é o que eles falam, que assim, haverem, o fato de que nós conseguimos interpretar, né, esses padrões matemáticos, que são universais da natureza, né, como que existe matemática na natureza, tá intrínseca na matemática, e que nós conseguimos ler, então, que só, só o cógito humano, ser capaz de conseguir ler o mesmo cógito, o mesmo código que tá na natureza, e a gente conseguir interpretar, tipo geometria sagrada, sim, sim, né, existe o que, existe uma, tudo isso denota que existe uma mente criadora, que é, que, porque o materialismo, ele, ele propõe que tudo isso é fruto do acaso, é muito acaso, cara, é, eu não acho que é acaso, então, então, você precisa de, né, tem um teólogo que fala, que fala, eu preciso de muito mais fé pra acreditar no acaso, nessa, na impossibilidade numérica do acaso, do que, do que, na, 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 na coexistência, na correlação, na completude, de todas essas, cara, você pegar o DNA humano, então, são muitas, são muitas semelhanças, você pega o DNA humano, só no DNA humano, cara, você explicar o DNA humano, só pra você explicar como uma mitocôndria funciona dentro da célula, cara, sabe, é, 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 é tão intrín, é tão, é tão complicado, é tão complexo, isso, um exemplo que eu gosto é, é, é assim, tem um, um outro teólogo que fala assim, é mais ou menos como se um, um furacão passasse por cima de um, de um, do ferro velho, e quando ele passasse, ele deixasse montadinho um, um avião, um Boeing, um Boeing 747, sabe, assim, o número de, porque, falar que é o acaso, que é a sopa primordial, né, os aminoácidos ali, porque caíam um raio, os caras começam a ficar, tentando explicar, porque só, só quer, tudo menos falar que existe Deus, que existe uma, uma mente criadora que criou tudo, então, a gente, eu fico procurando explicação, né, as mais tapafurdes, do mundo, né, possíveis, e agora, inclusive, ah, não, porque a vida foi semeada na Terra, né, o princípio da panspermia, por extraterrestres, mas tudo bem, então, é, tem essa agora, e tá, e quem criou os alienígenas, então, porque você tá vendo que eles sempre estão puxando, eles estão retrocedendo, numa explicação, que, no fundo, é igual uma disma periódica, entendeu, você vai retrocedendo, uma hora você vai chegar, que existe, do nada, houve alguma coisa, que é o ex nihil, né, lá em latim, o fato é que não havia nada, e passou a ver, isso é a maior prova de Deus, e já tá comprovado, já é aceito que durante, né, o século XIX, combatiam muito o Big Bang, né, no princípio que, e quando você lê, cara, o primeiro capítulo da Bíblia, fala que o quê? Que no princípio, né, havia trevas, que o Espírito de Deus pareava sobre as águas, e Deus disse, haja luz, e quando houve luz, né, começou a ver, tudo começou a ver, né, então, a ideia de que, esse, que Deus, inclusive, não está submetido, as leis que a gente é submetido, as leis naturais, porque Deus tá fora da criação, ele antecede a criação, ele tá fora das nossas dimensões temporais, aqui, espaciais e temporais, são três dimensões espaciais, e a quarta, que é o tempo, que é a temporal, a nossa capacidade de tentar entender. Exato, e ele só pode existir fora, porque, né, eu sujeito a criação, eu não consigo estar fora pra criar, quer dizer, entendeu, você tem um paradoxo de, né, não tem como algo ser criado do nada, porque ele não existe, porque se não existe nada, então, ele tem que estar fora do, desse, desse princípio inicial do Big Bang, né, enfim, eles tentam, daí criam teorias do multiverso, né, então, tudo bem, antes desse universo que a gente vive, já existiam outros universos, daí, na verdade, existem infinitos universos, e calha da gente viver num universo que a vida é propícia pra que a gente exista, de qualquer forma, tá bom, e quem criou esses multiversos? Entendeu? Vai regredindo a explicação, é Deus, né, não tem como fugir, cara, né, então, assim, e aí, falando individualmente, cara, assim, é a questão do ser humano, né, se você não, enquanto, na verdade, cara, você só conhece, só entende a si mesmo, só entende a vida, quando você, se permite, entender que Deus existe, que Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece, conhece o ser humano, conhece a história, não é à toa que as primeiras universidades no mundo, todas foram, né, foram fundadas como o primeiro convento, depois seminários teológicos, teologia foi o primeiro curso acadêmico da história, né, então, não sabia disso, é, então, assim, mais o que, de novo, isso emancipa o ser humano, quando você entende que você é criado em imagem e semelhança de Deus, você é muito menos controlável, o Estado não é teu Deus, né, então, é uma das maiores formas de, por que que em vários impérios ao longo da história, você foi estudar os, os monarcas, né, os Césares, eles eram considerados como Deus, por quê? Porque você, né, você destitui essa autonomia que o ser humano tem em se reconhecer como criado a imagem e semelhança de Deus, que é a tua verdadeira autonomia, para ser o quê? Ah, eu sou um servo, eu sou um escravo, eu sou, entendeu, eu sou sujeito a esse, a essa pessoa que, na verdade, é criador, e o principal da Bíblia que Deus fala assim é, não, não adore a criatura no lugar do criador, não coloque nada no meu lugar de Deus, porque eu sou o princípio criativo e superior de qualquer coisa, né, o conceito de idolatria é isso, qualquer coisa que você se colocar no lugar de Deus, seja você mesmo, seja um outro ser humano, seja uma instituição como um governo, qualquer coisa, você está se fazendo um serviço, primeiro que você está se desconectando de Deus, da tua relação direta com Deus, e você está se submetendo, você está dando poder para alguém sobre você, quando na verdade, né, mas isso serve para mestres de todas as religiões, então, o catolicismo, os evangélicos, mas nunca você deve, a pessoa deve te ajudar, né, ela deve te conduzir aquilo, ela deve te ajudar no processo, né, mas ela nunca, você nunca deve adorar alguém como, como um Deus, como um Deus, né, ou infalível, por exemplo, tem uma bula papal da infabilidade papal, né, não, todos somos falhos, né, todos precisamos, então, né, ninguém, cara, você citou o catolicismo, né, então, assim, nunca um mestre, então, você corre, corre, quando qualquer cara fala, não, porque eu sei, né, não, você sempre, você aponta para Deus, você é um, você é um, e a Bíblia usa, inclusive, esse termo, você é um vaso, você é um recipiente do Espírito de Deus, mas que não é você, né, você também está na mesma condição humana do que qualquer outra pessoa, todos precisamos, na verdade, né, ter a nossa natureza restaurada. Você sempre cita a Bíblia, né, porque, assim, na minha, sou muito leigo, né, espiritualmente, porque a gente deve acreditar na Bíblia que foi escrita por homens? Então, ela, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E foi traduzida, passa por anos e anos. É, mas eu, eu creio que Deus, ele preserva a sua própria palavra, assim, entendeu? E, e a tentativa, por exemplo, na China, agora estão tentando criar uma, né, uma nova, uma tradução do Partido Comunista Chinês, né, mas, exatamente, existem, vamos dizer, sempre remanescimentos, que preservam, você vê, o maior milagre que pode ter foi terem descoberto a, né, os pergaminhos do Mar Morto, né, que o que testificam a veracidade histórica da Bíblia, porque, né, é muito engraçado que os detratores da Bíblia, né, citam, por exemplo, Platão, que você não tem nenhum manuscrito de Platão, né, ah, não, Platão é figura histórica e tal, e aí, Jesus, que é muito mais recente, que tem testemunhas, é, é, testemunhas oculares, que registraram, que inclusive não eram cristãos, por exemplo, você tem um, um historiador judeu chamado Joséfus, né, que viveu num período de Jesus, ele, ele, testifica sobre Jesus, sobre a pessoa histórica de Jesus, né, eu recebi um convidado que disse que não há nenhum registro histórico, arqueológico, da existência de Jesus. Então, mas é, é isso, a gente entra numa, numa, num jogo de narrativa, né, agora, se você pegar aqui, pessoas, cara, então, primeiro que, a passagem de tempo vai, vai, vamos dizer, dificultando, né, a validação histórica. Agora, se você aceita que existiu, a Che Guevara, né, que viveu há pouco tempo atrás, né, você, você não, não acredita que Jesus, que é o responsável pela criação, do movimento que mudou a história da humanidade, inclusive a gente vive hoje em 2024, depois de Cristo, que mudou o Império Romano, né, e que pessoas, que, né, se fosse uma, uma mentira elaborada, porque tem, né, uma teoria aqui, os seguidores criaram essa, todos foram martirizados, o único que não morreu foi, foi o João, que morreu de velhice, Pedro morreu martirizado, Paulo morreu martirizado, Tiago morreu martirizado, os caras acreditavam nessa mentira, ao ponto de dar a própria vida, de preferir, de preferir, o Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né, então, assim, é, você, e, de novo, né, você tem relatos, né, na, da igreja, a gente fala igreja primitiva, essa igreja do primeiro século, né, tanto dos apóstolos imediatos, né, a Jesus, quanto, os discípulos feitos pelos apóstolos, né, cara, era, era morte você ser cristão naquela época, não chamavam nem de cristão, né, chamavam de O Caminho, o Império Romano matava, né, além dos judeus, os judeus queriam matar, porque você estava, né, era uma, era uma palavra que, vamos dizer, ia reformar o judaísmo, né, que muitos judeus se converteram ao cristianismo, porque viram que Jesus era o Messias profetizado biblicamente, né, mas você tinha a classe econômica e sacerdotal, que era o poder mainstream da época, que era quem Jesus batia de frente, né, quando você lê nos evangelhos, toda hora ele estava indo contra esse pessoal que estava corrompido, que estava buscando dinheiro, que estava buscando poder secular, entendeu, que eram falsos religiosos, né, que eram os fariseus, né, os fariseus só dos seus, mas principalmente os fariseus, Jesus bate de cara com esse pessoal, né, e eles que inclusive que, que, vamos dizer, né, arquitetaram para que Jesus fosse morto, agora a questão é a seguinte, que a gente vê como Deus é, porque isso estava profetizado, por isso que também é, né, uma das coisas que mais testifica que Deus, ele, ele conduz a história do ser humano é que, como que você pode falar alguma coisa séculos anteriormente, assim, né, você lê Isaías 53, descreve exatamente Jesus Cristo, que é um, inclusive um dos capítulos que é, os judeus, eles proíbem, para que, eles não ensinam, né, para os judeus ali, porque fica muito evidente, e muitos, né, judeus messianos se convertem, porque eles lêem, eles falam que, cara, é, é a descrição exata de Jesus, assim, né, porque, é, a gente tem que entender, assim, que os judeus sempre esperaram o, o, o Mashiach, que é o Messias, o ungido, que viesse restaurar o poder, é, poder secular, político, como uma figura muito ligada com, como Davi foi, como o rei Davi foi, né, que, uma época onde Israel dominava militarmente, a região, e não era oprimida por outros povos, né, mas a gente esquece do propósito da criação Deus criou para o judeu primeiro para servir de testemunha de como se relacionar com ele para os outros povos nunca foi para uma coisa por si só, para o judeu ser eles perderam um pouco essa visão você lê Gênesis está descrito que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas então Abraão foi tirado ali da sua realidade, da sua cultura que era em Ur dos Caldeus, que era uma cultura politeísta, uma cultura paganista, para o que? para começar exatamente Deus basicamente fala assim, olha tem muita coisa para trás antes de Abraão que eu não estou entrando aqui porque houve uma corrupção exatamente qual que é a verdadeira religião religião no sentido de como se relacionar com Deus, o culto, o verdadeiro culto como não é ter uma verdadeira conexão com Deus então Deus chama Abraão para o que? instituir uma nova cultura chama ele, tira ele da cidade dele da família dele que estava toda condicionada naquele paradigma cultural religioso ele fala, não, eu vou pegar esse cara e desse cara eu vou criar uma nação da onde vieram os judeus para o que? essa nação vai ser uma nação de sacerdotes vai ser uma nação que o principal elemento dela vai ser o elemento religioso para que? para servir de exemplo para as outras nações ao redor de como se relacionar comigo como se relacionar com Deus agora ao longo do tempo isso então tem essa função de Israel mas de qualquer forma daí ele trouxe com Moisés ali 400 anos depois com Moisés trouxe a lei que é a base da cultura ocidental é a base da jurisprudência que a gente tem até hoje os 10 mandamentos mas na verdade são 613 mandamentos que abarcam toda toda a lei judaica e isso enfatiza que o homem por si só não consegue cumprir a lei porque se você errasse em um dos dos mandamentos você errava você era culpado dos 613 entendeu? então o homem não consegue se justificar perante Deus o homem precisa da salvação não é fácil o que tu queres pois é tudo exato entendeu? e esse é exatamente o outro lado que volta a gente volta tudo esse ocultismo que você vai se tornar Deus você vai se aprimorar você você é o centro você é Deus entendeu? agora o cristianismo é a única religião que realmente propõe que fala o seguinte não eu sou falho eu a minha condição humana é de propensa ao erro propensa ao egoísmo propensa à depressão avisa o que for é falha eu preciso ser redimido eu preciso de um agente externo que intervenha o cara que está se afogando que se alguém não jogar uma corda ou jogar uma bó o cara vai morrer porque ele está se ele soubesse nada ele não ia estar se afogando então eu preciso de um agente externo quando eu falo ou eu vou me salvar pela tecnologia eu estou abrindo mão eu falo não eu vou conseguir me salvar o cristianismo fala não Deus sabendo que o homem ele ele abriu mão da sua da sua da sua identidade né espiritual e ele escolheu o caminho do conhecimento do mal pra o que que isso quando a gente lê da forma mais arquetípica e mais simples ao mesmo tempo completamente profunda quando você lê em Gênesis 3 quando a serpente fala pra Eva e pra Adão primeiro pra Eva e depois pra Adão que se ela comesse do fruto do conhecimento do mal que é o conhecimento do bem e do mal na verdade o homem só conhecia o bem então o conhecimento do mal ele ia ter esse conhecimento ia abrir os olhos ele ia ser como Deus ele não ia morrer ele ia ser imortal basicamente ser como Deus né Deus tinha falado pro homem que olha você pode comer de toda a árvore daqui inclusive da árvore da vida que tipifica Jesus você já pode ser eterno você já tem a minha imagem né que eu já criei em você a tua imagem ainda não foi distorcida então você pode ser um você vai ser um ser imortal comigo aqui né você só não pode comer dessa árvore que é o que? é o conhecimento do mal e o inimigo das nossas almas né que a palavra satanás vem de que quer dizer adversário no original é isso né é um ser que não conseguindo atacar Deus ele atacou ele ataca o ser humano e pra atacar Deus por tabela né entendeu sim ele fala exatamente o contrário de Deus ele meio fala não é porque Deus é malvado e essa é a base da gnose né que Deus é o Deus é o demiurgo que aprisiona o homem então Prometeus é o que traz o fogo dos deuses é a ciência que emancipa o homem da onde vem todas essas figuras de linguagem é o iluminismo vai iluminar tudo isso é ligado né tudo ao satanismo que é isso assim agora o temor a Deus eu não consigo entender o temor ao Deus a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria mas que não é medo não é medo não é medo temor tá tá imbuído no temor a questão de respeito de amor de inclusive de amor de de admiração da mesma forma como você você teme o teu pai você teme o que entristecer você não teme quando você ama o teu pai ou tua mãe de verdade não é tanto ah não porque vai me bater o castigo não é o que eu vou decepcionar meu pai né eu não quero que ele fique triste comigo porque eu amo ele é nesse sentido o temor de Deus que é o princípio da sabedoria então você sabe que na verdade Deus sendo o princípio e morre de todas as coisas Deus né ele ama e esse esse temor ele é o que ele é auto-beneficiário porque por exemplo ah droga cara aquele ditado quem avisa amigo é seu pai fala poxa porque aquilo obviamente é auto-destrutivo então eu estou te prevenindo de você como pai você não sim você vai dar instrução você não vai educar suas filhas você não fala não bota o dedo na tomada porque você sabe que aquilo é prejudicial e negativo então Deus é a mesma coisa é o mesmo princípio então ninguém nasceu sabendo o ser humano tem essa tendência a gente nasce a gente acha que ah não agora eu sei de tudo tem todo o universo que veio antes da gente que se a gente não tiver a humildade de aceitar que existe uma estrutura no mundo que antecede a mim eu vou estar querendo recriar o mundo da minha cabeça eu vou querer reinventar a roda toda hora é que tem algumas palavras que falam Deus castiga cuidado Deus castiga isso é é não é que Deus castiga é assustador não é que é então isso é vende esse Deus mal é punitivo mas Deus institui leis espirituais e essas leis espirituais se manifestam nas leis físicas então da mesma forma que existe eu citei aqui lei do eletromagnetismo lei da gravidade uma lei da gravidade assim cara se eu não vai fugir dela não vou fugir dela né se eu pular do meu prédio eu vou eu vou sofrer a consequência dessa lei existem existem leis espirituais da mesma forma então porque Deus criou um universo perfeito né imagina se não houvesse né uma leis que mantivessem o nosso planeta na sua órbita porque ah não lei é ruim a gente tem que quebrar tudo será se não existissem leis que mantivessem os teus protos teus elétrons né presos nas suas órbitas teu corpo né num momento ia cada elétron ia sair voando ia né então agora quando a gente quebra a lei você sofre a consequência da lei então não é que Deus castiga no sentido que Deus ele instituiu né a palavra logos da onde vem lógica né que é o Jesus é o logos né a gente lê no evangelho de João né primeiro capítulo no princípio né era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada se fez Jesus é o princípio ativo de Deus Jesus é Deus mas assim né inclusive depois se não me engano no livro de Hebreus fala que a natureza é mantida pelo né Jesus é o agente preservador da natureza né então assim por quê porque é esse verbo divino é o que né é o que mantém a natureza coesa né o que estabelece essas leis então Deus traduz isso né na Bíblia como que práticas sociais que práticas inter né relacionais que práticas num casamento como você tem uma sociedade que funciona que você né então por isso que a Bíblia abarca muita coisa muita coisa né e o sentido é que o castigo vai derivar né na verdade a consequência negativa do ato vai ser uma causa é a lei da colheita e do plantio né é a lei da causa e efeito se eu planto pepino eu não vou eu não vou querer colher abóbora não cara né então e Deus é tão misericordioso que muitas vezes na nossa vida a gente erra e mesmo assim ele ele consegue remediar né o nosso erro e restaurar isso que a gente chama de milagre é uma é uma intervenção do sobrenatural não natural né e daí a gente pode entrar até na questão da 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 segunda lei da termodinâmica né da entropia que tudo né no mundo porque a partir do momento que qual é a causa do pecado original do homem foi uma uma decadência física e material do mundo né então assim essa lei da termodinâmica da entropia passou a a a a a provocar uma degradação de tudo que existe né inclusive a bíblia diz que a natureza a criação clama a manifestação dos filhos de Deus para que haja uma redenção né e quando e quando você lê escatologicamente a bíblia fala que sim que o mundo vai passar todo o universo toda a realidade vai passar por uma restauração mas isso começa com consciência tudo começa a matéria sempre é um desdobramento da consciência tudo começa primeiro no mundo metafísico né e depois vai se cristalizando vai decantando aqui vai se manifestando em em matéria né você acha que todas essas tragédias que a gente vivencia aí nos últimos anos tem a ver de alguma forma uma limpeza que está sendo feita uma limpeza divina ou algum tipo de redenção é isso isso é cara é um é um assunto muito delicado porque pode gerar uma interpretação errada das pessoas né no sentido de está sendo castigado é então assim a gente tem que separar em duas coisas né então por exemplo em doutoronômio 28 Deus fala que olha se você desobedecer vão acontecer se você obedecer tem coisas boas que vão acontecer porque você vai estar andando corretamente né se você desobedecer tem coisas negativas que vão acontecer então vai ficar um pouco mais simples a gente né a gente criar essa dicotomia tudo bem se eu faço a coisa certa eu vou ter bons resultados se eu faço a coisa errada eu vou ter maus resultados o problema que o que acontece quando pessoas que fazem coisas erradas tem bons resultados a princípio e pessoas que fazem coisas corretas tem maus resultados então vamos deixar vamos separar deixar a parte da pessoa ruim que faz a princípio bons resultados pra cá e vamos pegar o que acontece porque coisas ruins acontecem com pessoas boas né aí a gente a bíblia a bíblia mesmo aborda essa temática então por exemplo o livro de Jó que é o livro mais antigo da bíblia né é um livro sobre o sofrimento é um livro que trata sobre o sofrimento como a gente lidar com o sofrimento então primeiro né a bíblia Jó era um cara bom né ele era um cara que cumpria as leis né ele era um bom cidadão paciente paciente agora isso não não deixa ele vamos dizer não livra ele de sofrer né calamidades na vida dele né e quando você lê Jó todo princípio primeiro que ele 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 não toma atitude de condenar a Deus e de brigar com Deus né fala assim pô né aqui eu fazendo tudo certo e nada errado agora que eu vou ser ruim também entendeu chutar o pau não não é pra que querer fazer as coisas certas se todo mundo faz errado né ele não em nenhum momento ele toma essa atitude inclusive não se revolta não se revolta revolta é uma palavra importante porque toda a esquerda promove o que? revolta vamos se rebelar vamos né regras pra radicais vamos ser o qual que é o Saul Alinsky lá que escreveu o livro no prefácio ele dedica o livro ao Lúcifer fala é o primeiro rebelde da história é o primeiro que se chega pra realidade ele fala não eu né tudo isso aqui é um lixo eu vou eu vou agora eu vou ser Deus eu vou pegar e vou fazer eu vou fazer esse papel é mas enfim voltando a Jó é por que que Deus permitiu que ele passasse por aqui no final no final de tudo eu tô resumindo muito no final de tudo ele chega e fala pra Deus assim olha eu te conhecia de ouvir falar agora eu te vejo eu te conheço face a face né tem processos na nossa vida que a gente quando a gente tá passando a gente não entende mas que são exatamente esses processos que são são essenciais são formativos que a gente vai crescer e aquela história né o crescimento é difícil é doloroso então a gente vive numa cultura que é muito a gente tá mal acostumado ao imediatismo ao comodismo né e a gente tem sido menos resiliente em saber lidar e mesmo Jesus falou né ele nunca dourou a pílula ele fala assim olha o fato da gente tá encarnado aqui a gente tá passível né um versículo que eu gosto muito de Deus fala olha o sol vem sobre todos vem sobre o justo e vem sobre o injusto a chuva cai sobre todos cai sobre o justo e cai sobre o injusto agora eu também vou querer ter só o que é bom eu muitas vezes eu tenho o que é mal também a diferença é que com Deus esse mal ele não é Deus no fim ele acaba transformando o mal em bem do que vai me vai me fortalecer eu vou sair eu vou sair disso aqui mais fortalecido como pessoa ameniza né não e você vai conhecer você conhece mais as suas limitações também né e você conhece a Deus porque isso te tira da tua a gente tem essa tendência de ser independente o ser humano tem essa tendência de ser não depender é e quando chega no meu limite quando eu vejo que eu não consigo mais eu não consigo mais lidar com a situação aí que muitas vezes eu acabo apelando pra Deus e aí que eu momento da dificuldade e aí que eu me abro pra conhecer a Deus né então Jesus falou no mundo tereis aflições ele falou o fato da gente estar aqui vivo é né se eu se eu dormir no relento sem camisa eu enfim eu vou tem coisas que eu vou ter vou ter fome se eu não trabalhar né é intrínseco da existência de graus de dificuldade agora a questão é quando a gente deixa de acreditar que Deus é bom que Deus ama a gente que Deus é que Deus ele tem a vontade boa perfeita e agradável né de Deus Deus é é o fruto daquilo que é bom né que a gente começa a duvidar do caráter de Deus assim né que Deus é um pai maldoso a gente às vezes projeta né a nossa nossa relação nossa nossa vida né a gente projeta isso pra Deus assim mas é esse esse aprendizado tem vários exemplos a Bíblia é coalhada de exemplos mas um que eu gosto por exemplo é José né que é o um dos filhos né de de Israel né de Jacó e e ele é o filho mais novo e ele desde assim de jovem ele tinha sonhos né e ele tem um sonho que é que ele vê tanto o pai a mãe quanto os irmãos né se vamos dizer se prostrarem perante ele né e ele conta esse sonho né e os irmãos ficam revoltados com ele né e falam assim meu o que que é moleque folgado né tipo caçulho ele tá falando que a gente vai se prostrar perante ele né e aí eles resolvem é uns acham que vão matar esse moleque né um dos irmãos mais velhos um irmão mais velho na verdade fala não 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 vamos fazer isso a gente vamos jogar ele num poço aqui e ele vai ser vendido como escravo né então ele é jogado no poço daí eles pegam ele tinha uma roupa que o pai tinha dado pra ele eles pegam mancham essa roupa de sangue fala que ele tinha sido comido por um animal selvagem o pai chora enfim perdeu perdeu o filho mas ele aí passa uma caravana ali pegam ele tiram ele do poço e levam ele como escravo vendem ele levam ele lá no Egito e ele é vendido né pra pra um oficial lá da corte do farol Potifar enfim tem toda uma história mas o negócio é o seguinte ele tem esse sonho realmente profético mas só que ele era criança ele tinha ele era completamente maturo ele era meio que mimado no filhinho do papai ele não mas iria se cumprir um destino profético não só pra pra sobrevivência da família dele mas pro próprio pra própria nação de Israel inclusive pra descendência de Jesus que era ia haver o que anos na frente e uma fome na terra de sete anos iam ter sete anos de fartura e depois sete anos de seca então mas de quando a gente tá vivendo as coisas a gente não consegue ver o dia de amanhã a gente não sabe daqui a cinco anos como vai ser a tua vida daqui a dez anos você pode até fazer curso de de coach de management assim ler livro de ah não vou projetar o dia seguinte não sabe né mas o que Deus conduziu uma história pra que ele aprendesse ele ficou dezoito anos preso injustamente acusado numa numa cela ali depois teve um copeiro e um padeiro ali do faraó que sonharam ele interpretou o sonho dos caras corretamente mas ele pediu olha lembra de mim aqui os caras esqueceram dele lá ele ficou mais tempo preso entendeu tipo fala por que que o cara tá passando por isso ele precisava amadurecer ele precisava tinha lições na vida dele que ele aprendeu naquela 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 naqueles anos ali preso agora por isso que às vezes eu tô tentando trazer um pouco da minha poxa por que que eu levei onze anos pra fazer um projeto o que que eu aprendi nesses onze anos quando você tá passando é horrível né pô não vai acontecer eu tô né sabe né os problemas novas ideias acontecem você vai quando a gente tá passando cara é difícil a gente né ter um né uma visão externa né ter um distanciamento e ver aquilo né porque você tá vivendo né uma injustiça né a pior coisa é quando você você é alvo de uma injustiça né de alguma ou de um ou de um alvo deliberado da maldade de alguém né como lidar com isso né por que cara por que que essa pessoa tá me atacando nada né sabe por que que me roubou por que que me traiu né essas coisas quando a gente né isso é difícil a gente entender esse tipo de coisa né mas toda a bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus para o bem daqueles que amam a Deus então se você sempre tem em mente fala assim Deus tem Deus eu não perco a minha fé Deus tem um propósito ele sabe se eu em vez de porque isso é determinante em como que eu vou manter qual que é a ética como que eu vou permanecer sendo uma pessoa correta ou eu vou começar a fazer com os outros aquilo que fizeram comigo né devolvendo eu vou devolver no outro e daí eu vou reproduzir esse ciclo negativo numa outra pessoa que vai falar a mesma coisa só que eu vou ser o causador a pessoa o que que eu fiz mas daí você fala ninguém de ninguém tudo né faz o que tu queres porque tudo é da lei esse é o princípio do satanismo você se deixou ser enganada porque você é burro eu não tive culpa de te roubar você que deveria não deveria ter sido roubado você entendeu o princípio como por isso que se manter crendo em Deus vai não só no final das contas preservar a minha vida mas vai fazer com que eu também não seja um agente do mal na vida de alguém né e enfim daí o José no final da história acaba que o o copeiro lembra dele né tira ele lá do da prisão ele chega na corte do faraó ele interpreta o sonho do faraó que era esse sonho né da 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 fome e e por causa disso não só a nação do Egito inteira não morre de fome porque eles durante sete anos eles guardam o alimento que são sete anos de abundância eles economizam guardam estocam né e sete anos de seca então e aí povos quando já estava na seca povos começam a ir para o Egito para comprar mantimento porque né estava seca generalizada inclusive a família de José eles vão para o Egito para e aí tem todo um encontro depois de anos assim é muito bonito enfim e os irmãos acham que no final ele vai querer se vingar deles né porque ele fala olha vocês fizeram por mal mas Deus fez por bem isso que José responde para eles eu não tenho não tenho agora eu entendo eu não tenho ódio de vocês porque eu entendo que tudo isso foi porque Deus estava me mandando aqui porque se não fosse isso né fazia parte de um plano exato exato então se você não tem fé você ah não a vida não tem proposta a vida é o niilismo a vida não é só hedonismo só vale né me emburacar aqui encher e morrer die young live faster and die young ou não a vida tem um propósito a vida tem um sentido né a vida quanto mais a gente entende uma passagem para uma evolução espiritual eu gosto de pensar nisso eu gosto de pensar que cara evolução você vai ser melhor a cada dia dependente da religião faz o seu melhor respeite o próximo e você vai evoluindo consequentemente eu não sei eu acho assim legal a única coisa que esse argumento da evolução cara ele vai chegar sempre numa parede assim que é enquanto eu não aceitar a minha humanidade a minha insuficiência né que eu por mais que eu possa me esforçar e que a gente deve trabalhar a gente deve se aprimorar a gente deve existe algo em mim que eu não consigo que é aí que entra Deus que Deus eu preciso dessa intervenção divina para restaurar algo em mim que que é o que Jesus veio fazer Jesus é literalmente né quando a gente na história da humanidade Deus visitou o mundo não só visitou o mundo ele se tornou homem aqui para para ensinar a gente como o maior exemplo de ética de moral mas além de tudo isso do que de espiritualmente pagar essa lei espiritual do que que chamam de karma eu eu ao longo da minha vida eu acumulo erros eu acumulo eu decepciono os outros eu machuco as pessoas eu o que a Bíblia chama de pecar que vem do no original da palavra tá ligado com errar o alvo né é uma palavra que vem de de né arco e flecha arquearia né quando você erra errar o alvo quer dizer então errar basicamente né então a né eu eu só tenho uma restauração mesmo né da minha do meu espírito quando eu entendo o que Jesus né o que Deus fez através dele se encarnar aqui como Jesus dele ter morrido na cruz o que que foi né o que é por que morrer na cruz por que derramar o sangue por que dar a vida dele é basicamente é isso eu tinha uma sentença de morte como se eu fosse um réu que tava destinado a uma cadeira elétrica ou né uma sentença de morte e chegar o meu advogado né não basta só ele ser meu advogado mas ele me ama tanto ao ponto de falar assim não eu pra ele é culpado a gente eu não tem como não tem como né eximir ele da culpa mas porque a justiça tem que ser cumprida eu vou eu vou morrer no lugar dele eu vou dar minha vida no lugar dele e a bíblia diz que não existe maior amor no mundo que um amigo dar a sua vida pro outro amigo né e Jesus é mais do que o nosso amigo ele é o nosso irmão ele fala né ele é o primogênito de uma nova né de uma nova criação ele é o primeiro ele é o primeiro fruto então é isso é Deus porque ninguém poderia fazer isso além do próprio Deus do pai né mas ele teve que a bíblia diz que se esvaziar ele se abriu mão da né do poder dele da glória dele pra ele vinha aqui como um ser humano pra né experienciar ser humano pra passar fome passar frio né ele fala que o filho do homem não tem lugar onde deitar onde repousar a cabeça pra viver como a única coisa que ele não ele não pecou ele né ele era Deus mas ele morreu ele sofreu ele foi a pior morte a morte mais humilhante mas né Deus sofrendo como o pior criminoso por amor ao que? por toda a humanidade por você por mim a partir do momento que eu entenda isso eu recebo isso por isso que é a graça não é a lei eu não consigo pagar isso não tem preço né quando eu entendo esse amor né sacrificial e gratuito por mim né e eu 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 aceito isso eu recebo isso aí eu recebo o que a Bíblia chama que é o Espírito Santo de Deus eu recebo né uma nova vida Jesus morreu mas ele ressuscitou ele é o primeiro homem na história que venceu a morte e com ele eu venço a morte também eu venço a minha morte espiritual quando eu aceito ele o Espírito Santo entre mim existe um milagre literal porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados porque Deus é justo Deus é o amor perfeito mas ele é a justiça perfeita então eu a consequência da desconexão com ele é a morte primeiro espiritual e depois a morte física então eu preciso me reconectar daí que vem a palavra religare de religião eu preciso me reconectar com ele isso é só através da fé é só através do que eu crendo no meu coração e manifestando com as minhas cordas vocais isso criando vibrações aqui nas três dimensões né de que de que eu ele não vai violar a minha o meu livre-arbítrio de de escolher ele quer porque afinal de contas amor é baseado em escolha né amor se for imposto não é amor é ou escravidão ou é prostituição então eu tenho que escolher e reconhecer o amor dele o que ele fez o ato dele gratuito e receber esse amor em mim quando isso acontece é reestabelecido a ligação e aí que não é que falo que é a vida eterna então eu não preciso da tecnologia a salvação é isso é por fé e não por obras pra que ninguém se glorie a bíblia diz então eu nunca vou poder falar não eu sou muito bonzinho eu faço eu evoluí eu fiz muita yoga eu faço eu faço boa ação eu dou ajuda eu evoluí não eu sou ser humano eu sou falho se deixar eu quero eu adultero eu penso na mulher cobiço a mulher do outro se eu deixar sabe eu não quero eu falo mal das pessoas então enquanto o ser humano não se reconciliar com a sua com a sua limitação e realmente ter humildade porque eu preciso ter humildade de entender que eu preciso dessa intervenção divina eu preciso de salvação primeiro ponto daí se não ah não eu vou evoluir por mim quando eu entendo isso daí eu eu entendo que Deus é bom que Deus não é mal que ao contrário que ele morreu ele me amou tanto que ele deu a vida dele e eu reconheço esse amor eu consigo receber esse amor em mim e isso consegue começa a me transformar começa a curar todo mundo tem ferida todo mundo tem traumas todo mundo Deus vai transformando a nossa mente vai curando esse é o processo esse é o é o processo que infelizmente tem uma oposição que não quer que as pessoas tenham esse esse entendimento que elas sejam verdadeiramente livres a Bíblia a Bíblia fala aquele que Deus que Jesus libertou verdadeiramente é livre eu não primeiro que eu não tenho mais medo da morte eu não tenho mais medo nem da vida eu sei que Deus sempre vai se eu estou andando com ele a vontade dele é boa perfeita e agradável para a minha vida mesmo se eu estiver passando por momentos de dificuldade eu não vou eu creio que tem um propósito você está sempre acompanhado eu estou sempre acompanhado anima obrigado pelos ensinamentos tem uma perguntas finais aqui em meia pandemia eu conheci eu fiz pela primeira vez psicologia eu fui no psicólogo pela primeira vez e aí conheci um exercício que chama curtograma e esse curtograma ele consiste em imagina duas colunas com coisas que você faz e coisas que você não faz então eu te pergunto o que que você faz hoje por obrigação que eu faço por obrigação é você não gosta e faz pagar imposto parte burocrática é é artista tem é não é eu também eu não gosto de parte burocrática planilhas elaborar orçamentos eu nem mal consigo assim cara pra mim é muitas vezes eu tenho que pedir ajuda dos universitários assim e gosta e não faz que eu gosto eu não faço eu não faço na na escala eu acho que comida por exemplo é uma coisa que eu não faço como eu gostaria pode cozinhar e não eu digo eu como menos daquilo que eu gostaria de comer entendeu entendi então é mas é isso né a vida também tem o né tem um trade-off assim você não pode fazer tudo que você que você gosta né e gosta e faz bastante prazer cara falar de Deus é trabalhar eu gosto muito de trabalhar de criar né de criar é viajar né e e é isso eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando né eu acabei fazer 50 anos assim realmente né não é a coisa é chavão porque é verdade né exatamente 10 anos mais velho que eu é é mesmo 18 de mais você nasceu não ah tá tá mas é 40 tá é cara pode parecer meio mas assim a experiência de estar vivo cara quanto mais eu penso nisso né realmente é é a experiência cara de estar vivo assim de de uma coisa um pouco meio ontológica assim mas sabe desde coisas sensoriais né de você né tocar experimentar assim acordar bem é de se relacionar sabe cada experiência nova cada então as vezes se a gente esquece um pouco disso e ficar preso no que chamam de matrix assim a vida pode parecer um peso pode parecer uma coisa muito desgastante assim mas cara entender que tá aqui realmente é é um privilégio cara de você tá né experienciando isso aqui assim tem um tem um filósofo chamado Pierce né que ele tem uma teoria de primeira idade segunda idade terceira idade mais ou menos quando a gente é criança a gente vai desenvolvendo né nosso aparato cognitivo a gente começa a experienciar as coisas pela primeira vez então o branco pela primeira vez que é branco né a mesa pela primeira vez sabe essa textura tudo tudo a gente começa a entender né depois as coisas já passam a ser entendidas e a gente começa a ver o simbolismo por trás da coisa a gente não vê tanto a coisa em si a gente começa a ver outros os significados vão se vão se multiplicando e a gente acaba perdendo um pouco dessa eu gosto de muitas vezes de viajar pra lugares que eu nunca fui lugares de línguas diferentes assim exatamente pra me levar um pouco de volta pra essa sensação de experienciar as coisas pela primeira vez de ver uma uma né porque tem lugares que a a vegetação é diferente né o céu é diferente desbravamento né isso te renova o olhar assim né então tudo cheiro diferente comida diferente tudo você e te traz um apreciamento mas você não precisa viajar pra isso eu acho que de novo né essa coisa de Deus te traz um pouco desse o contato com Deus o contato diário né o pessoal com Deus assim te traz esse frescor assim de novo sabe da vida e da e infelizmente né cara depressão dizem ah o mal do século é grande epidemia do né de tudo muita gente tentando porque no fundo é isso cara tem um uma parte da experiência humana cara que fica completamente incompleta e as pessoas tentam preencher isso com qualquer outro tipo de paliativo né seja com dinheiro prazer né enfim seja o que for né status social né realização é mas existe essa 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 necessidade humana assim que é só é só faz sentido né nem só suprida né porque senão parece que é uma coisa só pra meu pro meu bem não mas é algo maior inclusive só só realmente a ficha cai as coisas fazem sentido quando você tá nessa esfera você tá a vida passa até essa esfera porque aí deixa né você fala senão por que que eu tô trabalhando por que que eu preciso ganhar dinheiro por que que eu né acordar todo dia tem que né por que que sabe qual que é o objetivo disso a longo prazo ao final da vida né essa busca por conhecimento profundo que você faz ela muitas vezes não enche de formação a ponto de chegar num caminho meio depressivo assim de você entender se for racional sim tanto que a Bíblia diz que né o que o Salomão fala aqui né o muito muito conhecer é enfado enfadonho né e o outro diz que a letra mata e o espírito vivifica né a letra no sentido de então se é só racional né por isso que tem muito muito filósofo niilista muito que se mata porque tenta cara toda vez que eu vou de novo eu vou negar a maior realidade porque eu simplesmente eu não quero aceitar que existe algo maior do que eu né e eu vou você vai levar 50 anos da tua vida batendo cabeça negando a Deus até né e muitas vezes as pessoas até quando sabe de frente a morte pessoas ao redor morrendo ou você mesmo até com a tua finitude ainda mesmo assim diz que Voltaire no leito de morte falou assim né que veio acho que um um padre se não me engano pra dar uma extremunção e falaram que ele falou ah não não é já tá muito tarde pra fazer novos amigos sangue ruim é cara é isso entendeu o conceito de inferno é a destituição completa de Deus né então se Deus é luz se Deus é amor se Deus é paz é o lugar sem luz sem calor sem energia sem né é um limbo completo de esterilidade de né e agora tem pessoas que vão que vão que vão escolher isso cara e de novo Deus não vai forçar o braço entendeu porque ele não fez robôs né ele não fez ele fez seres a imagem e semelhança com capacidade irracional do que de escolha porque de novo amor só é amor quando ele é evolutivo né então ele fala olha eu quero muito que você entre uma relação filial comigo né de pai e filha de amor se você não quiser eu não vou te forçar né então é uma é uma decisão nossa né mas ele sempre tá nos atraindo e nos convidando né sim agora a gente alimenta uma playlist no Spotify com uma música de cada convidado uma música que tenha uma memória afetiva que traga uma lembrança uma música da sua vida qual música a gente coloca pra você chama Sales né de velas é de um cara chamado Pat Barrett Barrett é B-A-R-R-E-T-T tá Pat Barrett Sales a música e a história assim é eu perdi minha mãe em 2019 perdi meu irmão em 2021 e logo né durante a pandemia então junto com isso assim de ter né basicamente meu pai já tinha falecido de ter perdido a minha família eu tava nesse momento da pandemia cara sem contato social né muito então foi um foi um momento bem difícil assim e essa música é ela me me alimentou muito assim durante esse tempo assim de era sempre me trazia alívio assim quando eu ouvia essa música então espero que que pra quem ouça também eu acho que tem um eu creio que tudo tem um tem um espírito imbuído né na arte a gente faz tem um né a boca a bíblia diz que a boca fala do que tá cheio o coração então também tudo que eu acho que a gente cria a gente né o espírito que tá na gente tá impregnado né você pode chamar de energia do que for assim mas e eu acho que essa música ela ela tem muito disso assim profunda animal como sofremos na pandemia né cara quem passou pela pandemia e não não sofreu não não passou cara só tenho a agradecer obrigado parabéns eu que agradeço parabéns uma coisa quem quiser conhecer os quadrinhos deixa eu lembrar novamente tem o meu site que é felipefalgozzi.com é eu ia pedir exatamente isso pra deixar as redes sociais aí como as pessoas encontram e compram os quadrinhos então não é pela Amazon nem pelo Mercado Livre e tal pessoal é diretamente comigo eu mando assim também com uma dedicatória com né um autógrafo e também pode ser ou pelo meu Instagram também tem que é arroba felipe underlinefalgozzi pode pedir pelo direct ali eu mando pra todos os estados pra outros países também a gente vai colocar o link aqui na descrição também e é uma modéstia parte é um material muito legal tá bem muito bem acabado tô vendo aqui de perto tá animal legal obrigado valeu obrigado a você que tá aqui até agora com a gente deixe seus comentários vamos alugar aí essa conversa e até o próximo plugado podcast grande abraço valeu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.